Gente, então vamos dar início à defesa de tese de Hannah Zuckin, cujo título é Adolescência e Juventude no Narcotráfico, Estudos sobre Trabalho e Criminalização. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer e estamos muito honrados com a presença da professora Aide, da professora Fátima Gala, também do professor Reginaldo, que não vai poder estar conosco, está com problemas de saúde, mas também encaminhou o seu parecer, que podemos ler no final de todo esse trabalho, está certo? Então, creio que a importância de todos vocês estarem nesta banca com Hannah tem a ver de uma construção, de uma relação, uma mediação ontológica, que vocês veem, de alguma forma, em sinergia nesse estudo que ela tanto quis realizar, né? Desde o mestrado eu já venho com essa temática, mas no doutorado ela faz esse reporte, né? da adolescência e juventude narcotráfico e traz, eu acho que um avançado debate acadêmico e desconstrói a perspectiva da criminalização como uma explicação, vamos dizer, vamos dizer, ainda muito superficial da construção social do sujeito adolescente e jovem que estão em situação de tráfico e traz a discussão do trabalho fazendo essa articulação entre relações concretas do mundo do trabalho e suas implicações na condição social da criança, do adolescente e jovem neste ano. Então, foi um desafio muito grande para mim como orientadora estar construindo esse debate na complexidade que exige essa temática com o Rani. Aprendemos muito, eu também aprendi muito desse processo e acho que vocês que estiveram na qualificação, acho que a ID esteve, né? A ID na qualificação, Fátima não estava, aí ela também não estava, né? Na qualificação. Reginaldo estava. Mas, enfim, eu acho que a qualificação trouxe várias sugestões e orientações que, em parte, ou em grande parte, a Rana incorporou, exatamente porque Rana vinha desenvolvendo o seu estudo, sua pesquisa, especialmente a metodologia, no período antes da pandemia. E quando a pandemia se coloca como uma questão que precisa ser repensada do ponto de vista de todos os estudos no campo das ciências sociais, etc. Não tem como a ciência e a sociedade deixar de colocar e analisar essa questão como uma questão fundante de lá para cá, no período de pandemia para cá. Então, ela iniciou o seu estudo, a sua metodologia antes e na banca foi colocada a importância dela ter essa preocupação de como é que ela iria pesquisar, fazer o seu estudo nesse período, nesse período de pandemia, já que o isolamento e todo o protocolo, não é? Seria incidir contra esse protocolo. Então, a gente teve que mudar essa situação, mas já tinha feito pesquisa, várias pesquisas antes, ela vai explicar. Então, eu estou colocando isso porque foi muito atípico essa situação, dessa função, desse estudo. porque a gente iniciou antes e a pandemia veio e a gente teve que reorientar algumas traduções no campo teórico e no campo metodológico, sobretudo, tá? Então, dessa forma, abrindo nossa sessão, agradecendo de novo a toda a banca, a minha querida Rana, uma companheira, uma menina da melhor qualidade, que eu venho acompanhando o mestrado. Então, Rana, eu tenho muito orgulho de estar junto dela, construindo essa formação e também aprendendo, né? Muito dedicada, muito estudiosa, muito ousada e muito inteligente também e uma construção humana extraordinária, humana e social. E queria também cumprimentar aí os participantes, os ouvintes e também agradecer o SEAD, né? Por estar conosco nesse momento remoto, virtual e também a Secretaria da Pós-Graduação em nome da Dominguez, nossa querida Dominguez, que está sempre presente. E aqui o pessoal da UFRN, a Daliana, que está me acompanhando aqui porque eu sou péssimo nesse envolvimento com a tecnologia, né? Os meus 62 anos, tá certo? Então, vamos dar início. Rana vai fazer a apresentação do seu estudo. Estamos pensando aí 20 minutos para esse diálogo, né? Essa narrativa, esse diálogo dela. E depois, então, a gente passa para o professor externo e vamos fazendo esse ritual, tá certo, gente? E aí, a ideia é que ela faça a fala dela, vamos passando para cada professor e, no final, Rana vai fazer as suas respostas, né? Trazer as questões que vocês colocaram. Então, vamos lá, muito obrigada. Abrindo aqui a sessão, Rana, você com a palavra, minha querida. Bom dia, gente. Primeiro, muito obrigada pela minha banca, pela minha orientadora, né? Primeiro, pela minha orientadora por estar sempre, estar comigo desde o mestrado, então a gente está aí numa trajetória de muito tempo, sempre juntas. Muito, muito obrigada por esse acompanhamento, parceria e amizade. Muito obrigada também pela banca, que são pessoas importantes para a minha formação. Pessoas que acompanharam o meu processo e que, de alguma maneira, estão no meu trabalho também, né? Diretamente e indiretamente. Eu admiro muito vocês, então, muito obrigada por estarem aqui nesse momento. Então, eu vou começar a minha apresentação e me organizei para mais ou menos uns 20 minutos. Espero que não fique cansativo. E obrigada também para todas as pessoas que, além da banca, me acompanham na minha vida, amigos, pessoas que trabalharam comigo, minha família. Muito obrigada. Então, a minha tese se chama Adolescência e Juventude no Narcotráfico. É um estudo sobre trabalho e criminalização. Esse é um nome. Para começar, assim, essa pesquisa, ela surgiu da motivação que acompanha a minha trajetória profissional e de pesquisa, né? E que, no mestrado, que foi 2014 a 2016, começou a tomar mais forma, né? Quando eu estudei o tema das mulheres presas pelo tráfico de drogas no DF, né? Então, na dissertação, eu já afirmava que o ingresso no tráfico de drogas, ainda na adolescência, foi apontado como parte da trajetória de trabalho e até como primeira experiência das adolescentes no mundo do trabalho, né? Então, o que é considerado uma das piores formas de trabalho infantil, né? Então, nesse momento, né, da tese, ela vai tratar do tema da adolescência, né? Que compõem 12 a 18 anos e juventude, 15 a 29, no narcotráfico. Duas faixas etárias que partem de normativas diferentes, né? Uma do ECA e a outra do Estatuto da Juventude e que precisam ser categorizadas nesses dois blocos por carregarem especificidades próprias, né? Mesmo que haja alguma sobreposição de algumas idades. Então, a produção e a venda das drogas são definidas na norma legal como crime, né? Então, elas são entendidas como uma questão que compete estritamente à área da segurança pública e a sua dimensão econômica é pouco visível e compreendida. Então, o que eu fiz foi investigar os aspectos do narcotráfico que vão para além da perspectiva de uma atividade legal, entendendo como um mercado inserido na lógica da produção e reprodução das relações de trabalho, né? Então, eu tentei olhar de maneira crítica para a vida concreta dos adolescentes e jovens que trabalham no mercado das drogas, que é uma perspectiva que vai se contrapor a uma análise que vai apenas justificar a política de criminalização em voga, né? Então, o fato do tráfico de drogas ser praticado por uma criança ou um adolescente é uma situação que o Estado deveria atuar para que não acontecesse, porque se choca com a concepção de trabalho infantil, cuja eliminação é um dos objetivos mundiais, mas definidos tanto nos pactos globais que o Brasil faz parte, né? E essa parcela da adolescente e juventude, na verdade, tem sido encaminhada para o sistema de justiça, que seria o socioeducativo e o prisional, em grande parte como consequência do trabalho no tráfico de drogas. E o aumento repressivo aos trabalhadores mais subalternizados do tráfico faz parte da nomeada guerra às drogas. Então, o que é entendido por narcoeconomia diz respeito ao mercado em suas múltiplas dimensões. Mas o foco da pesquisa, da minha pesquisa, da tese, são aqueles adolescentes e jovens que trabalham no mercado das drogas e que se encontram em territórios vulneráveis por conta da ação e da inação do Estado, né? E que participam, de alguma maneira, do mercado das drogas, né? E que sofrem as consequências mais violentas disso. Tanto dos agentes privados, os narcotraficantes, quanto dos públicos, né? Que seria a polícia, o sistema de justiça e a sociedade, né? Sendo assim, temos, então, dois eixos de análise na tese. A gente parte da determinação histórica de que o narcotráfico é conformado... Na verdade, esses dois eixos seriam a divisão da tese, praticamente, em duas partes, né? Primeiro, a gente parte da determinação histórica de que o narcotráfico é conformado por relações de trabalho no contexto do capitalismo para buscar compreender o papel social dos adolescentes na divisão do trabalho definida no mercado das drogas. E, num segundo momento, né? Nesse outro eixo de análise, que eu estou chamando, que seria a parte dois da tese, trata-se de compreender de que maneira o Estado permite e operacionaliza as políticas que criminalizam os jovens que trabalham no tráfico de drogas, né? Em contradição com a doutrina da proteção integral, que vai fazer, né? Que vai potencializar esse encarceramento da parcela dos jovens e reproduzir as desigualdades que estão ancoradas no racismo e na desigualdade de classe. Então, são esses dois os grandes eixos de análise que eu estou utilizando. Então, a gente vai para as minhas perguntas de pesquisa, né? São três, mais ou menos. Assim, eu agrupei tantas perguntas, são mais de três, mas eu agrupei elas em três eixos, digamos assim. Primeiro, essa questão de como olhar para os adolescentes utilizando outra chave que não a da criminalização. Então, é esse olhar para a questão da política econômica, né? De que maneira a categoria trabalho pode descortinar os aspectos até então pouco considerados no processo de desconstrução da criminalização no contexto do narcotráfico, né? Para onde vai o lucro do trabalho da criminalização desses adolescentes? Então, é esse olhar da política econômica, esse entendimento acerca da questão econômica mesmo. O segundo seria qual é a perspectiva deles ao respeito do seu trabalho, né? Como é a trajetória? Como que eles entraram no tráfico? Como que eles se entendem nesse processo de trabalho? Eles entendem que é trabalho? Enfim, essa questão mais relacionada à perspectiva deles. E uma terceira pergunta que é voltada para a questão do Estado, né? Ou seja, de que maneira o Estado atua junto a esses adolescentes, né? Como que eles põem a risco e oferecem proteção? Como que o sistema de justiça, especialmente, lida com eles, né? Lida com adolescentes que estão no contexto do tráfico de drogas. Que a gente já sabe que eles desconsideram como trabalho infantil, apesar de ter uma disputa cada vez maior em torno disso. E é afirmado como crime hediondo, né? O tráfico de drogas. Então, as minhas perguntas são essas. Como que eu fiz isso, né? Metodologia. O planejamento inicial da pesquisa era focar nos meninos e meninas em medidas sócio-educativas de meio aberto, semiaberto e fechado no DF. Então, eu ia fazer uma pesquisa. Esse era a unidade do meio aberto do Paranoá. Ela era só um pré-campo. Então, eu ia começar por ela. Eu ia fazer mais outras várias unidades. Ia fazer com as meninas. Ia ter um recorte de gênero que não pôde estar na pesquisa. Eu não coloquei. Então, eu tinha esse... Meu objetivo era estar muito mais unidades e analisar de maneira muito mais... Próxima aos meninos e meninas, tá? Mas, por conta da pandemia, eu não consegui. Não deu. Eu tive que mudar, em parte, os rumos da metodologia. Mas não alterou de maneira estrutural a pesquisa. Então, eu consegui realizar esse pré-campo em uma unidade de atendimento de meio aberto do Paranoá, né? Então, durante cinco meses, eu participei intensamente das atividades, com frequência semanal. Então, eu ia toda semana lá. O objetivo era compreender a realidade dos meninos em cumprimento de medidas socioeducativas e que estariam envolvidos, de alguma maneira, com o tráfico de drogas. Sobre a perspectiva da educação, do trabalho, do tráfico. Então, o que eu fiz lá na unidade foi, basicamente, observação, participação em atividades da unidade, especialmente a do audiovisual, que era realizada todas as quartas-feiras, né? Era a realização de discussão em grupo, a partir de vídeos, músicas, conversas com os adolescentes. Então, eu participei desses momentos, né? Fiz um grupo focal com os adolescentes e fiz entrevistas com dois adolescentes, o M e o P. O M, hoje, tem 18 anos, na época ele tinha 16, e o P tinha 16 e foi assassinado perto da sua casa poucos meses depois da realização desse campo. Então, eu iniciei as discussões com os adolescentes sobre as questões referentes ao crime organizado, avancei para as temáticas do trabalho, do tráfico, do racismo, no contexto dessas atividades e também fiz esse grupo focal. Teve também um grupo focal com as técnicas, com as trabalhadoras dessa unidade. A gente também fez esse momento, que foi importante. Além do campo, eu me aproximei de pesquisadores e especialistas no tema da narcoeconomia e do trabalho dos adolescentes no Brasil e em alguns países da América Latina. E também do estudo da economia política das drogas e do papel do Estado na criminalização dos adolescentes. Então, esses pesquisadores me permitiram montar um quebra-cabeça do narcotráfico no Brasil, de como tal funcionamento é dinâmica do comércio de drogas no país e onde os adolescentes se localizam. Alguns eu consegui entrevistar e outros eu estudei por meio de pesquisas, artigos, dissertações, teses, livros, enfim. Além disso, a visita técnica que eu pude fazer na Costa Rica e a possibilidade de doutorado sanduíche no México, que não aconteceu, possibilitou a aproximação com esses dois países. Então, no fim, foram realizadas entrevistas com alguns pesquisadores, do Ricardo Soberon do Peru, Ana Gil, da Mondaca Cota do México, César Villegas da Costa Rica. Então, a partir de autores de países da América Latina, feitos por meio de entrevistas ou revisão bibliográfica, eu pude compreender também como que se dá a geopolítica das drogas na América Latina e em nível mundial. E como acontece em cada um dos locais, me aproximando das realidades locais, o que é muito importante para mim, foi muito importante. avançando ainda para o papel dos adolescentes no mercado. Então, de maneira geral, faz parte da tese, o material de pesquisa de campo, as entrevistas com especialistas, a revisão bibliográfica, nas áreas da economia política, geografia, sociologia e história, além das produções de jornalistas. Aí, aqui está um pouquinho o pessoal que eu usei, do Brasil e do contexto internacional, né? O pessoal de peso, assim. E aí, a gente vai para a organização da tese. A organização da tese, como eu disse, ela está dividida em duas partes, né? A primeira é o trabalho dos adolescentes na economia das drogas na América Latina e o segundo é trabalho, tráfico e políticas de criminalização da infância, né? A primeira vai abordar a questão macroeconômica do tema e vai chegar até a realidade dos adolescentes no contexto do trabalho no mercado das drogas no Brasil e em países da América Latina, né? E a parte dois vai abordar mais a questão da estrutura social e do Estado com relação aos adolescentes inseridos no mercado das drogas. A primeira é composta por esses três capítulos, né? O primeiro e o segundo vão tratar da dimensão da economia política das drogas em nível internacional, nacional e no âmbito da América Latina e o terceiro da dimensão das relações de trabalho que a juventude brasileira está submetida focando nas condições do trabalho no narcotráfico e na situação... Focando nas condições de trabalho no narcotráfico e na situação dos adolescentes. A segunda eu também dividi em três capítulos. O primeiro vai ser o histórico que trata do trabalho infantil e da criminalização no Brasil entre 1889 e 1985. O segundo vai abordar a questão atual sobre as permanências, né? no que se refere às políticas para crianças e adolescentes pobres e negros no Brasil em específico as do sistema de justiça e no três vão ser abordadas as questões mais relacionadas à violência estrutural vivida pelos adolescentes principalmente exercida pelo sistema de justiça e também a relacionada à dinâmica própria do narcotráfico. Aí a gente já vamos caminhando para a conclusão, né? Vou tentar trazer um apanhado geral das conclusões para não ficar muito cansativo também. Eu dividi a conclusão em tópicos estruturantes para a tese, né? E que são uma proposta de um novo entendimento acerca do fenômeno, digamos assim. Eu acho que a tese é um dos pontapés iniciais para seguir discutindo e criando possibilidades de uma transformação na maneira como a gente entende e garante os direitos para a infância, adolescência e juventude que vivem nas periferias brasileiras e latino-americanas, que atuam no mercado de trabalho precário, no mercado das drogas, que é aprisionada pelo sistema socioeducativo e ou prisional e que é morta cotidianamente. Então, o primeiro o primeiro ponto é a questão do proibicionismo, né? Então, a primeira conclusão que eu chego é que é a política proibicionista que cria e permite que o mercado o mercado ilegal das drogas cresça, porque é ela que motiva e impulsiona as diversas rotas do narcotráfico, essas que se multiplicam e dão condições para que o mercado se desenvolva e transforme as dinâmicas em cada um dos locais onde passa, né? E quem está sofrendo as consequências mais violentas disso, desse proibicionismo, são os jovens negros e pobres e as suas famílias. O segundo ponto é a questão da violência estrutural e do racismo, né? Então, é importante ressaltar que a questão entre violência e narcotráfico não é causal. E quando a gente analisa o tema em certo território, a questão do narcotráfico, a gente precisa considerar uma série de elementos, inclusive as relações de trabalho, o tema da violência, eu digo, inclusive as relações de trabalho, de maneira articulada. Então, é um tema que precisa ser analisado de maneira mais cuidadosa e aprofundada, porque o narcotráfico não é a raiz da problemática da violência, não é o causador da mesma, ela é estrutural e multifacetada. E uma das dimensões significativas dessa violência é o racismo. Então, a situação de vida e de trabalho que os meninos e meninas e jovens estão submetidos é sustentada por estruturas racializadas que moldaram e estruturaram a maneira como o Estado e a sociedade tratam a população negra que tem acesso desigual às políticas públicas e, portanto, vive em situações de maior vulnerabilidade, o que inclui estar em uma posição menos valorizada no mercado de trabalho, ganhando menos, não tendo acesso à escola, equipamentos de saúde, lazer, cultura, esporte. Então, a desigualdade também é, e além de tudo, a desigualdade também vai ser expressa na maneira como são punidos e no fato de serem muito mais assassinados. uma terceira questão é a questão do trabalho, do trabalho e do trabalho e desse trabalho infantil globalizado, porque uma das facetas da violência é justamente a do trabalho, a gente ainda está nessa temática da violência, que é o aspecto central dessa tese, a questão do trabalho. Então, os jovens das periferias têm poucas opções sobre essa perspectiva e o crescimento do mercado das drogas, bem como do domínio territorial exercido pelas facções e grupos criminais, têm possibilitado e engajado adolescentes para trabalhar nesse mercado. Então, outra questão importante é que o trabalho dos adolescentes no comércio de drogas contribui para a acumulação do capital, essa é uma conclusão importante, que é realizada por meio do sistema financeirizado, essa acumulação do capital. Então, se um menino ou uma menina estão em uma relação de trabalho precarizado, seja na indústria da droga ou em qualquer outra, isso faz parte de um sistema mundializado que resulta no enriquecimento privado, que provavelmente se direcionará para os países considerados desenvolvidos, onde se localizam a maioria dos bancos. No caso de crianças e adolescentes, isso ainda configura exploração do trabalho infantil, parecido com outros processos de produção, mas que, no caso específico do narcotráfico, por estar em uma relação de ilegalidade, não é considerado um crime contra eles e elas, é invisibilizado e, portanto, não é tratado na perspectiva da garantia de direitos. Então, é possível afirmar que o trabalho dos adolescentes no mercado das drogas é um trabalho infantil no contexto de uma indústria mundial, ou seja, o lugar que eles ocupam no processo de produção, circulação e venda da droga alimenta uma produção que não se restringe ao território dele, existe uma vinculação com uma economia global que tem a exploração do trabalho como base. Outra questão, outra conclusão, outro aspecto da conclusão, digamos assim, é a questão do mercado das drogas e do capitalismo periférico e do lucro. Então, uma primeira questão importante é que os meninos e meninas de quem a gente falamos nessa tese que vivem em países do capitalismo periférico dependente são afastados e excluídos sob a perspectiva dos direitos sociais, políticos e econômicos e conseguem se inserir de maneira muito frágil pela perspectiva do consumo por meio da sua venda de força de trabalho no mercado das drogas, o que significa ainda que o dinheiro adquirido de maneira ilegal passa para o mercado legal. Além disso, esse processo de acumulação do capital fortalece os países do capitalismo central às custas da precarização do trabalho nos países do capitalismo periférico, o que tem se acirrado também nos próprios países do capitalismo central. Isso é importante lembrar. E que isso acontece também dessa forma na indústria da droga, inclusive na etapa da comercialização. Ou seja, os adolescentes vivem um cotidiano de superexploração do seu trabalho em um processo de vida ou morte para garantir a sua sobrevivência enquanto do outro lado há a crescente geração, concentração e centralização de riqueza. Aí, por outro lado, o Estado, por meio das suas instituições e agentes, faz muito pouco para combater as violências contra crianças e adolescentes. Porque, além de não ser protetivo, ele criminaliza os mais frágeis nessa estrutura, por meio do sistema de justiça, colocando-os no sistema socioeducativo, que, além de firir uma série de prerrogativas dos direitos humanos, faz com que eles e as suas famílias se aproximem e estejam expostos a contextos criminais de risco. Então, o sistema de justiça, especialmente, dá a forma da criminalização dos adolescentes, ancorado em uma perspectiva menorista que prevalece e permanece. O que nos leva também a olhar para o orçamento público, que dispõe de muito mais recursos para a engrenagem de justiça que prende e mata quando comparado ao que garante os direitos e a manutenção da vida? Nesse sentido, pensando na tendência, uma conclusão importante da tese é que o narcotráfico vai avançar conforme o Estado permite que isso aconteça também. Então, de maneira geral, a ausência de política social nas periferias e o fortalecimento de uma política de aprisionamento e morte nos presídios, sistema socioeducativo e periferias possibilita que as facções e grupos criminais tenham mais força para dominar as prisões e territórios, inclusive com a entrada de adolescentes para essas organizações. Isso tende a se agravar, porque com a ampliação da desigualdade social, o sucateamento dos serviços públicos, as possibilidades legais de trabalho, de educação e de vida ficam cada vez mais inacessíveis e precárias, ainda mais no contexto em que a gente vive atualmente de piora significativa das condições de vida, inclusive no período da pandemia, no cenário nacional, mas a gente também vê isso no cenário internacional. E, por último, a questão da falsa dicotomia entre autonomia e exploração, porque, apesar do discurso dos adolescentes de que existe autonomia e poder de consumo, eles são os trabalhadores mais precários na divisão social do trabalho, no mercado das drogas. Então, por conta desse poder de consumo, que é tão importante na vida das pessoas, na nossa vida, tem uma dificuldade de se reconhecer nessa relação de trabalho de maneira abrangente, considerando a totalidade dessa cadeia produtiva, o que resulta na percepção de que não há uma relação direta entre o trabalho dos adolescentes no mercado e os ganhos de empresários do capital financeiro, ou seja, do processo de produção como um todo. Então, é como se ele não fizesse parte de uma relação que tem como base a exploração do trabalho camuflada de uma ideologia do empresário de si mesmo, quando, na verdade, é a exploração do trabalho infantil desses que estão chegando cada vez mais novos para o sistema socioeducativo. Então, a chave de entendimento do tráfego como um trabalho na relação de produção qualifica e complexifica a discussão, porque vai afirmar a condição de classe trabalhadora dos adolescentes e retirar esse estigma de bandidos, que é utilizada tanto para não garantir direitos quanto para matá-los, eliminá-los. Eu acho que é isso. Obrigada por ficarem me ouvindo. Eu tentei não passar dos 20 minutos para não ficar insuportável, mas tentei trazer tudo o que, assim, de alguma maneira explicar a tese. E é isso. Obrigada. obrigada, Hanna, você foi sucinta, trouxe as questões importantes e agora elas devem ser debatidas e iluminadas pelos nossos colegas e entendo que o que você traz ainda fica mais complexo com a crise sanitária, política e econômica. Não resta dúvida, queria dizer a vocês que hoje mesmo terá um seminário com os parlamentares no Brasília para discutir o rejecimento da discussão da redução da maioridade penal, da letalidade desses jovens, enfim, esse debate da Hanna ele vem num momento importantíssimo em função do desmonte dos processos democráticos em si diretamente na construção dos direitos humanos dos não-humanos, o meio ambiente dos não-humanos, dos animais, etc. Então, realmente é muito importante esse debate. Bom, gente, desculpe aí eu ter saído um pouco do ritual, mas agora nós vamos passar a palavra para aqueles professores externos. Aqui, interno, está a ID e o Reginaldo. A Yala, eu penso que nós a sua discussão ou a Fátima? Perdi a minha conexão. Acho que está falhando. Agora nós vamos passar a palavra para os nossos convidados externos, no caso seria Fátima Alberto e professor Ayalo Colares. Então, eu queria ver a possibilidade de quem de vocês dois gostaria de começar, eu teria indicado aqui para iniciar esse debate o Ayalo Colares de Oliveira, porque ele é doutor em desenvolvimento de meio ambiente, pela Universidade do Pará, se ele tiver interesse de iniciar, está aí colocado a palavra para você. Obrigado. Eu vou iniciar, mas assim, eu acredito sempre que vocês, mulheres, têm essa energia para poder encerrar um debate. Então, embora seja o primeiro, o primeiro a falar, mas não se integralizei que eu estou apagando as vozes de vocês, pelo contrário, vocês têm todo o brilhantismo para encerrar a discussão aqui. A minha única preocupação foi com a palavra insuportável que a Hannah utilizou, e aí eu vou tentar, também não ser insuportável porque eu tenho uma péssima mania de falar muito, eu não consigo falar pouco, mas eu vou tentar falar pouco porque eu não quero que a gente fique até cinco da tarde discutindo aqui a tese da Hannah. vamos tentar em 20 e 30 minutos, não é? Ah, eu não sei se eu vou chegar em 20 e 30 minutos. Mas vamos lá. Vamos esforçar, vamos esforçar. Bem, bom dia, então, a todas, quero agradecer, agradecer e parabenizar a Hannah pela conclusão da defesa da tese de doutorado, parabenizar também a orientadora, a professora doutora Maria Lúcia Pinto Leal, desejar um final de semana excelente, desde agora, e dizer que é uma satisfação estar aqui compondo a mesa, o senhor Reginaldo, embora não esteja aqui, mas ele deixou essa contribuição, né? Não sei se eu estou falando certo, mas é, professora doutora Aide, Caruso, é isso, né? Quer dizer que é uma satisfação, né? E a doutora Fátima Alberto também, dizer que é uma satisfação imensa estar com vocês aqui nessa manhã, de sexta-feira, para discutir o trabalho da Rana. Eu não vou tentar falar uma hora, mas pelo menos 40 minutos, chega, não, de 20 a 30 para não ficar cansativo, né? Quero falar primeiro da pessoa da Rana, que a gente só se conhece virtualmente, mas parece que a gente já se conhece há muitos anos, porque ela passou esse tempo todo mandando mensagem para mim, trocando informações, cheguei até a confundir uma época a Rana com jornalista, porque, como muita pessoa da empresa me procura, eu tinha até salvado lá Folha de São Paulo o nome dela, e ela assim, não, eu não sou jornalista, enfim, mas assim, o quanto que ela se dedicou nessa pesquisa, queria muito ter participado da qualificação, mas infelizmente não participei, senão, com certeza, da qualificação para cá, a gente teria outras coisas colocadas aqui, e eu tenho certeza absoluta disso, mas o que eu sinto quer dizer é que o trabalho não está bom, o trabalho está excelente, e vem num momento muito importante para a gente, de um debate aí que ele é uma provocação em termos de toda uma narrativa, um discurso que se constrói, que há muito tempo vem sendo alimentado por uma ala mais assim, radical, e muito mais classista e racista na nossa classe jurídica e política, então, acaba sendo uma provocação, e eu vejo, então, a Rana como uma pessoa dedicada, que ela, de certa forma, traz para a gente uma leitura que tem muito a ver com o seu envolvimento político e social dentro do tema, e aí eu parabenizo a Rana por trazer para a gente essa contribuição. Quando eu comentei da tese dela, muita gente tinha pedido para me compartilhar, eu falei que não podia compartilhar ainda, porque não era a versão final, mas a tese da Rana foi, já foi, de antemão, tema de rodas de conversa na universidade que eu trabalho aqui, aqui na Estadual do Pará, embora ela não tivesse nem defendido, mas a gente já estava discutindo a tese dela dentro do movimento negro, e fazendo algumas reflexões. Então, é uma tese realmente que ela chega aqui com todo um esforço, não apenas teórico, intelectual, mas um esforço pessoal de uma pessoa que ela realmente se envolveu com o tema e trouxe para a gente uma tese muito bem escrita, muito bem fundamentada, e que ela chega até a ser uma tese bem gostosa de se ler. Ela não se torna cansativa. Todo dia eu parava, eu disse, eu vou ler todo dia dez páginas, e eu acabava lendo vinte e três, vinte e cinco, tem dias que eu fiquei até madrugada lendo aí e sempre voltando. Então, de certa forma, essa é uma grande contribuição que está sendo apresentada aqui para a gente, e eu parabenizo a Lana por essa conclusão. É óbvio que a gente tem que fazer a nossa fala aqui, não só para parabenizar pela tese, mas trazer algumas reflexões acerca daquilo que a gente acha importante para poder fazer um debate produtivo, de forma que pode ser seguido ou não pela reina e pela sua orientadora, mas são reflexões. Bem, eu sou amante desse tema do narcotráfico, e a Lana sabe muito bem disso, porque ela usou vários trabalhos meus na tese, contou só esse aqui, que seria importantíssimo, mas não deu tempo para a gente usar, que é a Periferia sobre Vigilância e Controle, onde esse trabalho faz uma relação da questão racial, envolvendo o narcotráfico e o conflito entre as facções do tráfico e as milícias aqui em Belém. E ajudaria muito, porque traz todo um debate que envolve a questão do racismo, da política de morte, da necopolítica, enfim, como elemento central para a gente compreender aqui o que eu chamei aqui de cartografia da violência, a partir dos homicídios com característica de execução que nós mapeamos aqui. Então, uma questão importante que ela já traz na tese é justamente trazer para esse debate inicial, no início do trabalho dela, muito mais voltado para o marxismo, de entender o narcotráfico enquanto uma empresa, uma grande empresa, global, dentro de uma estrutura do capitalismo. E que, de certa forma, a dimensão geopolítica do narcotráfico hoje, e sobretudo considerando os últimos estudos nas Nações Unidas e do Foro Econômico Mundial também, aponta para a gente o quanto que essa atividade é lucrativa. Então, seria impossível, por exemplo, nós não enxergarmos a relação interinstitucional que envolve o narcotráfico em rede global com as instituições do Estado, mas também entendendo essa relação que se dá a partir dos grandes empreendimentos econômicos também. Então, entender o narcotráfico enquanto uma grande empresa é justamente dar a possibilidade de nós enxergarmos essa acumulação que se dá mediante a exploração da força de trabalho. E quando nós, por exemplo, falamos de força de trabalho do tráfego, e a Rana traz muito bem isso, é o que nós também apresentamos aqui enquanto trabalho precário. A grande questão, justamente, que se dá aí é esse trabalho precário e atingir, sobretudo, crianças e adolescentes nas áreas periféricas, onde envolve uma classe operária em condição vulnerável, que é explorada por essa lógica do capital, dando, então, condições para a manutenção da desigualdade, da pobreza, e, ao mesmo tempo, que, do ponto de vista institucional e jurídico, há, então, uma estigmatização dessa juventude no contexto precário de trabalho e do tráfico, que reforça com as políticas de encarceramento, com as medidas educativas que muitas vezes reproduzem a lógica do encarceramento e até mesmo também do extermínio por parte das intervenções da polícia. Então, aí, é uma grande contribuição nesse sentido, trazer esses elementos para a tese para ser apresentado aqui. Por outro lado, quando a Rana traz esse elemento e ela vai fundamentando ao longo de todo o trabalho, aí, eu cheguei, eu concluí o trabalho, a leitura do trabalho ontem à noite, eu cheguei nessas concessões finais que ela apresentou aqui. Eu tive que parar para avaliar os projetos de processo seletivo especial para quilombola indígena aqui no programa de construção e ontopologia. Aí, eu encerrei e retomei para as concessões finais. Eu digo, que fantástica essa tese da Rana que ela apresenta. Mas, da tese da Rana, dá para fazer mais quatro teses, aliás, mais três. Por quê? Uma questão importante é essa desconstrução desse olhar estimatizador e, muitas vezes, racializado que se dá a partir das instituições, o Estado e os seus órgãos de controle e regulação da população e aí o sistema de justiça, a polícia, o acesso à justiça, que é esse olhar que já é racializado do ponto de vista de criminalizar as áreas vulneráveis, as áreas que já são precárias no contexto do narcotráfico. É até imaginar, por exemplo, a matéria do jornal quando pega um casal de pessoas que estão na condição de aviões do tráfico numa periferia e o jornal coloca, então, casal de traficantes e atirados de circulação, como já aconteceu em Quebelém. Aí, depois, pega um casal de classe média no carro de luxo com três quilos de cocaína e o jornal apresenta casal de classe média é pego com cocaína. É uma diferença muito grande das inflamações entre um casal da periferia com 18 petecas de pasta de base de cocaína, que a gente chama aqui de nóia, que já é colocado na condição de traficante, enquanto com o casal de classe média, eles não são colocados na condição de traficante e quase sempre a justiça acaba recebendo a tese de que é um problema de saúde pública e para consumo e aí tem que internar, fazer tratamento numa clínica para se livrar do vício, enquanto que do outro lado acaba diretamente indo para o cárcere. Então, essas informações já afetam um pouco desse imaginário, que já é de antemão um fator que reproduz, para além do debate do materialismo da rede elétrica inicialmente, mas o debate da necropolítica que você vai chegar lá na frente. Então, aí é um problema social, é um problema jurídico, é um problema político que é apresentado. E a gente consegue enxergar isso, eu consegui enxergar isso, dentro de uma estrutura que só o debate sobre a geopolítica do narcotráfico, considerando a divisão, a divisão internacional do trabalho, ela já daria uma tese, ela já daria uma tese, porque essa divisão internacional do trabalho, provando, como tu fazes aí no início do debate, mostrando para a gente essa desigualdade que se dá entre as nações, porque, embora nós tenhamos, por exemplo, os Estados Unidos com o maior mercado consumidor de cocaína hoje no mundo e depois o Brasil, mas há toda uma divisão que envolve Bolívia, Peru, Colômbia, que são justamente aqueles países onde aquela área rural da produção de coca é a que mais sofre, por exemplo, com a população indígena, aquela população vulnerável diante da precarização dessa força de trabalho, da carência de políticas públicas e da própria criminalização. São eles que, de certa forma, sofrem muito mais dentro desse contexto. E o Brasil, enquanto segundo o principal mercado, hoje, é um país que, na condição de emergente, mas que com uma manutenção muito forte da desigualdade, ele não é só consumidor, uma aliança de trânsito e direção, por exemplo, à Europa. Então, aí já teria um trabalho, um esforço. Se o cara quiser continuar o trabalho a partir daí, daria um outro trabalho, discutindo essa questão da geopolítica, do narcotráfico dentro de muita perspectiva, não daquela que o Albert Júnior falou lá atrás, até que o Tiago Rodríguez também utilizou, mas mostrando essa dimensão da desigualdade dentro da divisão internacional do trabalho. A outra questão que aparece aí seria justamente a ideia do trabalho infantil-juvenil, precarização, criminalização e racismo. Quando você começa a fazer essa abordagem, e aí eu percebi muito bem isso no trabalho, o trabalho vai ficando fantástico, na metade do trabalho, mas você vai te distanciando da tua proposta inicial vinculada à matriz de radioalético e vai te aprofundando, você mergura no debate da necropolítica, do racismo, inclusive com muita citação do Silvio Almeida, que vai reforçando a tua ideia. Você entra no debate que enriquece o tema, que enriquece o tema, mas aos poucos você vai te afastando lá do debate inicial que você fala um pouco da geopolítica, do narcotráfico, das empresas, da macroeconomia. Aí, olha só, a macroeconomia não está dissociada da necropolítica, pelo que pareça. Até porque, recentemente, o Achille Mabembe, durante a pandemia, ele fez um debate sobre a questão da necroeconomia. E foi um debate muito forte que vários movimentos fizeram em função daquele debate que envolvia abre, fecha o comércio, porque os empresários queriam abrir mercado durante a pandemia, mas não queriam se expor. E quem se expõe é essa força de trabalho que tem que pegar o ônibus lotado, o metrô lotado, tem que se dirigir para o trabalho em período de pandemia. E aí ele traz essa ideia da necroeconomia, economia de morte durante a pandemia. Mas ele sustenta todo o debate lá da Constituição, do capítulo divino liberal e a ideia da modernidade, que já trazia a ideia da necroeconomia. E aí, quando você fala de necroeconomia, veio imediatamente na minha cabeça a ideia da necroeconomia. Porque estou colocando no final a ideia do conflito das facções. E aí parece que eu vi até a minha tese nesse momento, quando eu fiz o mapeamento que a gente conseguiu entender que as áreas de conflito são as áreas justamente onde habitam a população negra em Beném. E aí qual era a ideia? Quando a milícia descia, ou uma facção descia do território inimigo, eles olhavam o indivíduo, era negro, já saia atingando. Não perguntavam se era ou não era envolvido com algum tipo de facção. Já saiu matando. Isso foi muito complicado. Quando a gente fez os levantamentos, identificamos que quando ocorriam as chacinas, a maioria das pessoas vítimas das chacinas não tinham nenhum tipo de passagem pela polícia por algum tipo de crime. mas elas eram vítimas desse conflito. E aí veio na minha cabeça isso. Então, aí está a riqueza do trabalho. A riqueza do trabalho. O que não significa dizer é que o fato de distanciar o debate inicial anule todo o trabalho, que não é isso. Estou dizendo que o trabalho é tão rico que ele dá outras possibilidades para a gente continuar. Porque, nesse momento, na metade do trabalho, você mergula, e você vai perceber isso muito bem, você abandona no debate inicial, muito mais próximo ali do marxismo, e aí você vai para o debate da questão racial, da questão da necropolítica, tanto é que você vai terminar o trabalho com citações do Silvio Almeida citando a biopolítica e o poder do Michel Foucault, o que mostra para onde é que realmente você quer caminhar. E, talvez, isso por muita influência das eleituras que você fizeste, por muita influência. Então, assim, era a questão que eu queria deixar em evidência aqui. Caminhar por esse debate da necropolítica, do racismo, da governamentalidade, que entraria perfeitamente no debate das inscrições, a ideia da regulação e do controle que se dá nesse sistema de justiça, e aí colocando o tráfico enquanto uma forma precária de trabalho na periferia, que há uma questão racializada, eu lembro de uma passagem, por exemplo, do trabalho do... não cito ele no trabalho, eu também usei na minha tese, é alguém que fez um trabalho sobre tráfico de drogas no Rio de Janeiro, eu não vou lembrar quem é, mas ele era da IPU, do IPU. Eu lembro aqui... É o Lira? É o Lira? Não é o Lira. Depois eu olhando com calma. Alguém que passou pela UFRJ para fazer o trabalho, ele fala, por exemplo, que é nas favelas onde se encontra a mão descartável, barata, a mão de obra descartável e barata para o tráfico. Aí eu lembrei que essa passagem, que é a citação, ela vai lembrar lá em cima do debate, lá do início, da ideia de se compreender essa divisão internacional do trabalho e entendendo a empresa econômica do tráfico com essa acumulação que se dá também mediante, por exemplo, a exploração da força de trabalho. E aí eu acho que tem muita riqueza do trabalho porque ele dá muita possibilidade. Já pensei assim uns seis, sete, oito artigos daqui. Tem uma outra questão também que se eu tivesse na qualificação eu descobri, porque assim, uma vez ou outra o trabalho ele vai lá para a questão territorial. Ele fala muitas vezes da questão territorial. É óbvio que talvez não tenha sido desse teu, porque a categoria território é uma categoria muito esclada pela geografia, e eu sou geógrafo, mas assim, não te cobrando, por exemplo, mas que daria uma riqueza muito importante para o trabalho, através da quantidade de entrevistas que tu recebeu, tu conseguisse entender essa dimensão territorial na região que é o teu locus de observação e de pesquisa. Como essa dimensão territorial está ali definida, essa definição identificada por ti a partir das entrevistas e do teu olhar de pesquisador, ela também poderia dar condições para que tu pudesse entender onde é que está então a dimensão dos conflitos. E aí a relação com todo o sistema socioeducativo que é apresentado, que tu já desconstraiu lá no final, que já dá uma outra tese, que é essa desconstrução de todo o projeto institucional por parte do Estado para essa população de infanto-juvenil que está nessa condição de vulnerabilidade de conflito social. E tu diz que ela é totalmente equivocada, ou que ela é equivocada? Porque ela não analisa a realidade que parte aí de cada um desses sujeitos que tu descreve perfeitamente. Tu começou a descrever no final lá uma entrevista quando eu comecei e eu disse caralho, é muito foda essa entrevista aqui porque isso aconteceu com pessoas que eu entrevistei aqui na minha tese. Eu entrevistei o cara, eu entrevistei o rapaz um dia, nove dias depois ele foi assassinado com sete tiros de pistola porque ele ameaçou denunciar um sistema de extensão que fizeram por ele por parte da Rotam, que é a ronda tática metropolitana aqui de Belém. E na entrevista ele me pediu ajuda. Como é que ele podia fazer a denúncia? E eu falei para ele, não denuncia porque esses tinham mensagem e eles vão voltar aqui. E foi isso que fizeram, voltaram lá. Mas toda a relação familiar era muito complexa. Desde os tios que envolveram com droga e irmão e tal e ele chegou a se envolver e depois saiu. Mas só que na periferia um indivíduo que entra e que sai ele não tem só que sair da droga. Ele tem que sair do bairro e procurar uma vida nova fora do bairro como aconteceu com muitos que eu entrevistei. Tiveram que ir para outras cidades inclusive. Por quê? Porque a política de distorção da polícia era muito violenta. Então se visse o cara dez vezes, dez vezes colocava o cara no camurão e ficava dando volta, dando porrada, colocando saco pástico na cabeça e aí dava aquela sensação de constante de insegurança. Enfim, então aí tem uma riqueza muito grande porque já dá até possibilidade para vários outros trabalhos serem desenvolvidos a partir da tua tese que eu acho que com certeza absoluta isso vai acontecer. Eu fiz ao longo do trabalho várias observações muitas aqui mas eu posso mandar para ti com calma mesmo realmente eu fui mais no foco de compreender a relação entre o método que tu utiliza e a pesquisa em si que é o que mais me chamou a atenção. Não vou escrever não vou passar aqui não vou falar de ABNT de pequenos erros de digitação que aconteceram que eu marquei que eu vou te passar depois. a metodologia primeiro foi perfeita ela está minissasamente descrita com todos os elementos que realmente tu tivesse condições de fazer de utilizar em função da da pandemia que ela contribuiu para que tu pudesse reformular a metodologia contribuiu do ponto de vista de surgir uma nova pesquisadora ali mas ela atrapalhou muito porque ela poderia trazer muito mais elementos que poderia utilizar na tese mas o que eu vejo no trabalho assim são essas possibilidades de ampliação mas uma ideia que também que mostra assim o início e eu acho até que cheguei a comentar contigo isso eu dei uns spoilers para ti antes da defesa que há uma riqueza muito grande mas o início do trabalho a discussão da geopolítica do narcotráfico ela é ela só vai aparecer lá no final do trabalho lá nas últimas páginas nas últimas direções ela aparece novamente e tu fala que o quanto que essa geopolítica do narcotráfico global ela tem um efeito aqui na precariedade do trabalho nessa exploração na força de trabalho aqui embaixo ela aparece lá no final e aí entre essa geopolítica essa exploração existe um elemento que é o racismo que está na metade do trabalho e lá no início então que a gente consegue entender que que tu inicia com com esse debate da exploração na força de trabalho da acumulação do matrimônio geolético etc e tal aí depois tu vai distanciando para mergulhar na necropolítica então assim a minha concepção a tese traz uma hipótese que ela é comprovada no final com brilhantes considerações ela tem uma riqueza teórica ela tem uma riqueza empírica ela tem uma riqueza metodológica e ela tem uma conclusão fantástica que é um tapa na cara do Estado e da sociedade e que abre um debate para a questão que envolve a descriminalização das drogas porém há um elemento a se pensar como é que tu vai fazer isso e se é de interesse fazer e se a interpretação da banca é a mesma da minha porque eu estou partindo do pressuposto da minha daquilo que eu estudei daquilo que eu li para trazer os elementos do narcotráfico nos meus trabalhos que que foram publicados ao longo de todos esses anos que inicialmente há um método que se apresenta e depois tu te afasta dele caminhando muito mais para o debate pós-colonial pós-estruturalista ou pós-moderno como alguns preferem chamar mas há um debate inclusive da decriminalidade que aparece aí na metade do trabalho até o final é esse debate da decriminalidade que eu vejo presente e que para mim em nenhum momento ele anula a riqueza do teu trabalho ele fortalece o teu trabalho mas é preciso a Hannah assumir isso porque no início do trabalho ela assume uma coisa e no final do trabalho ela ela diz que é uma outra coisa em termos de método que são utilizados para poder responder a questão central e comprovar a hipótese que é muito bem comprovada no final bem para não ser insuportável então a minha fala eu encerro aqui estou aberto claro a continuar conversando com a Hannah mas eu de antemão quero já parabenizar pelo excelente trabalho e fazer essas provocações para ver o que será da Hannah depois do doutorado se ela vai fazer um pão doutorado se ela vai querer fazer outro doutorado em geografia se ela vai querer publicar 10 artigos enfim junto com a orientadora dela mas é isso aí pessoal agradeço pela paciência você tem que conversar com o Mujica viu Ayala no Uruguai viu parece que tem boas interpretações por lá sobre a descriminalização das drogas bom muito obrigada viu pela sua fala pela comprometida aprofundada né eu acho que é muito importante as suas considerações né e vamos estar aí ao final trazendo o debate bom vamos passar a palavra então para a professora Fátima doutora em sociologia da Universidade Federal da Paraíba não é isso Fátima? é isso então por favor está com você a palavra viu querida novamente bom dia né quer dizer quase boa tarde mas acho que ainda bom dia a todos todas que estão compondo a banca a Rana mas também aos que estão assistindo né bom eu assim como Ayala fiquei a professora Ayala é um prazer conhecê-la e já vou dizendo aqui que eu você disse que falava muito eu falei que bom porque eu também falo muito quando você conseguiu ser breve eu me preocupei viu não sei se conseguirei ser breve mas vou tentar sim bom quero iniciar agradecendo a Rana né e a sua orientadora professora Maria Lúcia Leal é um prazer conhecer inclusive pelo menos pela telinha Maria Lúcia já tinha escutado visto em outros momentos mas nunca tínhamos estado mais perto nesse sentido né e partilhar com a banca né com o professor Ayala com a professora Aide é um prazer também conhecer vocês é alguns que a gente conhece de texto né a Maria Lúcia por exemplo eu conhecia muito dos textos sobre violência sexual então né tem uma parece que a gente tem uma proximidade pelas leituras né mas não ali mais próximo bom conheci Rana em um congresso sobre socioeducação em Brasília e a gente conversou um pouquinho foi muito foi muito rapidamente mas fiquei muito feliz porque identifico no trabalho de tese dela maravilhoso trabalho muita pertinência né em relação às questões que nós temos trabalhado aqui na Paraíba eu coordeno um núcleo de pesquisa e que nós temos trabalhado a minha trajetória vem do trabalho infantil e eu acabei enveredando pela socioeducação né quase usando a terminologia que os meninos costumam usar né me envolvi porque o trabalho infantil me levou né a temática do trabalho infantil me levou a isso eu fui desde a tese eu fui identificando essa proximidade entre o trabalho infantil e a medida e o encarceramento e acabei então me aproximando da socioeducação então foi nesse congresso que eu conheci Rana e fico muito feliz por ter a oportunidade de conhecer mais de perto o seu trabalho e eu considero que um momento desse de dissertação e de tese que se convida alguém se coloca nessa pessoa muita responsabilidade e aí de certa forma ser escolhido para poder ter esse privilégio de ser um dos primeiros leitores ou leitoras aliás como eu já disse sendo redundante é um privilégio então muito obrigada por ter essa oportunidade de ler seu trabalho de acompanhar um pouquinho do seu trabalho o trabalho eu acho que o seu trabalho Rana eu concordo com várias coisas que o professor Ayala colocou eu como eu disse também sou bem prolixo eu vou tentar ser breve mas não posso deixar de situar alguns aspectos eu acho que preciso dizer que o seu trabalho é muito bom maravilhoso traz ou pelo menos contribui com várias discussões em relação ao processo de criminalização e essa relação mais específica entre o trabalho infantil e a criminalização a resposta do Estado para isso considerando as dimensões de raça e de classe então é um trabalho muito bom com certeza é um trabalho que muitas pessoas poderão ter contribuições ou tirar do seu trabalho muitas contribuições acho que é um trabalho de relevância social e teórica para várias áreas tanto as áreas que você já bebeu nelas como a geografia como a economia política mas para o serviço social para a psicologia eu trabalho com psicologia social para o direito para a educação então acho que você traz uma série de contribuições o que vem a favor da relevância social e teórica do seu trabalho eu acho que no início do epígrafe do seu trabalho ele já nos sacode e nos convida a refletir o significado da socioeducação quando trata quando se trata em memória de um jovem de 17 anos e isso muito me impactou pela proximidade da realidade claro estamos falando de Brasil você está falando do Distrito Federal o professor ela falou do Pará eu estou aqui na Paraíba mas por sentir essa infelizmente essa proximidade das condições materiais de vida que são as mesmas para os segmentos juvenis pauperizados no país principalmente para os segmentos negros e periféricos eu estava lendo a sua tese no domingo passado comecei a ler parei voltei acho que todos nós fizemos esse movimento no domingo passado eu estava lendo a sua tese por acaso recebi ou não por acaso um recado triste que me gerou bastante revolta indignação frustração raiva dor o assassinato de um jovem de 17 anos o Vinícius que era bolsista no meu projeto bolsista de iniciação científica porque a gente desenvolve um projeto essa pesquisa que a gente faz também nas unidades os adolescentes e os jovens são também bolsistas de iniciação científica do ensino médio e o Vinícius estava trabalhando conosco era um desses bolsistas tinha saído tinha sido substituído a internação por uma semiliberdade 29 dias depois o Vinícius foi assassinado então assim quando eu estava lendo o teu trabalho chega aquela notícia então essa questão de como ela é pertinente como a sua tese é pertinente em relação a essa realidade no Brasil eu acho que essa relevância social e teórica eu encontro inclusive já estou falando aqui do meu trabalho o que eu quero falar do trabalho é porque foi inevitável não fazer essa relação aliás o que a gente conversou um pouquinho no cangresso foi um pouco disso dessas semelhanças com as nossas pesquisas aqui pesquisas que a gente tem como eu disse desde o doutorado a questão era trabalho infantil e ela foi me levando então a partir de 2017 nós começamos a fazer desenvolver um projeto nas unidades de pesquisa tentando identificar essa relação entre o trabalho infantil as trajetórias de trabalho infantil e o encarceramento e até resultou nesse livro posso depois passar para vocês e chamou muita atenção quando você escreve na tese que você diz se localiza na área do serviço social a sua tese na linha de pesquisa de trabalho e relações sociais do programa de pós-graduação em política social da ONB que não apresenta produção significativa sobre o tema da juventude e do tráfico de drogas e aí eu reflito aqui o significativo para mim não vem da quantidade de trabalho mas pela qualidade e pela identificação com a realidade e por isso que eu falei dos meus trabalhos porque a sua tese se propõe a isso naquilo que o Max vai chamar de compreender e transformar e eu acho que você faz isso muito bem em 2018 nós fizemos uma pesquisa bibliográfica de revisão bibliográfica para o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil cuja sede é aí em Brasília mas que tem uma articulação estadual cada estado tem um fórum e o pedido do Fórum Nacional foi exatamente que a gente fizesse uma revisão da literatura fizesse um levantamento da literatura procurando o que o Fórum Nacional queria era se empoderar dessa discussão do tráfico em relação a estar na legislação isso já era passivo do ponto de vista da positiva ação na lei mas não era do ponto de vista da ação do sistema de justiça juizados ministério público sistema polícia nem se fala isso era nem acontecia mas também dos trabalhadores da política de assistência social do meio aberto que falavam da dificuldade de lidar de trabalhar com a questão tráfico drogas enfim até na execução da política por conta das facções dos grupos etc etc e o Fórum Nacional então nos contactou para fazer essa pesquisa e nós fizemos um utilizamos uma metodologia de revisão da literatura para ver como é que a academia via o trabalho infantil no tráfico ela via como trabalho e o que a gente pôde identificar com a metodologia que a gente utilizou ali 90 textos onde estavam divididos em três perspectivas uma que via que era crime não era trabalho acabou uma que via que era violência mas que era trabalho e uma que via que era mais significativa que era trabalho por que que eu estou falando isso porque a maioria dos textos inclusive que visualizavam como trabalho são trabalhos situados no eixo Rio-São Paulo quando você fala né da vamos dizer assim da pouca produção e no serviço social especificamente aí eu fiquei pensando nisso né e me lembrei que no conjunto desse trabalho um trabalho bastante significativo foi o trabalho do Ramon Ramon Matheus Bortolosi não vi na sua tese não sei se você conhece porque ele ele discute exatamente ou muito próximo do que é a sua tese o sentido do trabalho para jovens trabalhadores na economia da droga e ele vai fazer uma análise dessa economia da droga e percebe trabalha e analisa exatamente com alguns elementos que você traz da estrutura internacional do papel do jovem no varejo ele vai olhar exatamente isso e é muito pertinente ao que você traz então acho que seu trabalho por isso que eu disse tem uma relevância social e teórica que se articula com várias outras produções aquelas que você apresenta aqui e algumas que você não apresentou enfim ninguém tem que apresentar tudo isso né isso é um processo de construção é processual mesmo então acho que você contribui com a produção a partir de Brasília e vai nessa perspectiva da geopolítica das drogas do trabalho infantil e avança com autores no Brasil e na América Latina que estudam inclusive a geopolítica né sendo redundante a geopolítica das drogas então acho que a tese ela apresenta um conjunto de referenciais muito amplo nesse sentido eu concordo com o professor Ayala em termos metodológicos né você tem eu fui até fazer esse exercício de olhar aos textos datas como está você tem mais de 200 textos aí citados entre cartilhas leis enfim livros artigos então você traz uma vasta produção nesse sentido além de conversar dialogar entrevistar pesquisadores professores especialistas né das várias áreas aí que eu não vou ficar me repetindo então isso tudo me faz né ver e compreender que a tese é relevante social e teoricamente quando apresenta a realidade de países da América Latina interessante que quando a gente fala e na maioria das vezes a definição da América Latina está muito situada a partir da língua mas você mesmo vamos dizer assim respeitando isso você traz discussões a partir de autores que estão situados né mais especificamente na América do Sul na América Central e na América do Norte então isso mostra a riqueza né o cabedal de informações que você tem na tese e isso mostra a grandiosidade da sua tese eu acho que dentro daquilo né reafirma o valido que o professor ela já disse que do ponto de vista que deve ter numa tese você tem uma problemática você tem um pressuposto você tem teorias tem teorias que embasam a tese tem uma pesquisa bibliográfica de campo e faz reflexões críticas tentando exatamente demonstrar a tua tese então nesse sentido eu acho que a tema eu vou fazer tentar falar aqui de alguns aspectos aí aquilo que eu digo acho que cada pesquisador professor a gente está numa banca a gente a a a a a a a a sendo, quer dizer, a partir de onde a gente vem, do referencial da gente, mas de algumas coisas que a gente também considera importante, de um ponto de vista, ou da formação, ou daquilo que se trabalha. Então, o que eu vou dizer aqui não é nenhum agravamento, nenhum demérito, nada em relação à tese. São algumas questões que, apesar de reconhecer o trabalho como grandioso, eu sinto falta em alguns momentos, ou não que necessariamente você vai voltar a refazer na tese, mas talvez até pensar, refletir em relação às suas perspectivas futuras. O professor, ela fez uma pergunta aí para você, que é muito parecida à minha pergunta final, de para onde vai esse material, esse trabalho, a devolução, enfim. Então, seja, sei lá, produção, intervenção, enfim, você já traz aí um pouco a tua intervenção, a tua militância também, mas acho que algumas questões que eu vou colocar para ti nesse sentido. Então, eu sinto falta, considerando o seu objetivo que você apresenta, não vou ficar me repetindo para não gastar tanto tempo, né, já dito aí por você na apresentação, o professor que me antecedeu já falou um pouco, né, dos seus objetivos, eu sinto falta que no objetivo, já desde o resumo, você considere também a perspectiva dos autores e pesquisadores, porque aí eu acabo percebendo, Rana, assim, que na tua tese, apesar da riqueza que ela tem, ela, o professor, sinalizou também uma certa divisão, né, eu percebo, assim, é como se, e compreendo que a partir da pandemia e do que você vivenciou, você teve que fazer outras escolhas, e essas outras escolhas acabaram guiando algumas coisas, mas quando você vem, por exemplo, boa parte do trabalho, mas já no resumo, embora você traga as entrevistas, as leituras dos autores e tal, eles não aparecem como material empírico, não são sinalizados, enfatizados como material empírico do teu trabalho, é isso que eu estou te pedindo que você, se possível, traga pelo menos no resumo, desde então, e que são importantes, inclusive, porque eles vão propiciar boa base, boa parte da tua base, da fundamentação. Eu acho que você, ao fazer isso, você explicará, inclusive, por que escolheu esses autores, esses pesquisadores e esses militantes, e por que não outros, entendeu? Claro, está dito isso de alguma forma no trabalho, pela semelhança da realidade dos países, dentre os quais as histórias de exploração, desigualdade social, as estruturas dos países, a dependência econômica, né, que molda, inclusive, esses países, que não há uma presença social do Estado, né, ações repressivas do Estado, eu entendo tudo isso, mas eu acho que isso não está suficientemente sinalizado quando você traz o conjunto e não apresenta, desde o resumo, essa coisa. Eu sinto falta também no resumo de dados dos resultados, você apresenta a estrutura, mas você não demonstra no teu resumo já quais são os resultados. Por que que eu estou falando disso que parece picuinha, coisa menor? Porque o resumo, eu considero, e acho que todos nós fazemos revisão de literatura, é um elemento importante, inclusive, para a gente tomar decisões de trabalhar com um texto, um autor ou outro. Você apresenta a estrutura, mas você não traz alguns resultados. Do ponto de vista metodológico, você se toma uma ampla articulação, como já disse, autores e tal, 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 entrevistas, enfim, mas eu sinto falta de conhecer esse processo. Eu compreendo que metodologicamente é importante para pesquisadores e para a academia, principalmente um tema tão difícil de abordar como é o trabalho no tráfico, como é o trabalho infantil no tráfico, seja pelos estigmas e preconceitos, né, ou estruturas de poder que circundam o tema, inclusive ameaçando e amedrontando para que as pessoas não falem ou não possam falar. Me lembra um pouco um trecho que está no livro do Gabriel Miranda e da professora Ilana Paiva, lá do Rio Grande do Norte, que é muito semelhante a algumas coisas que você trata, juventude, crime e polícia, vida e morte na periferia urbana, e o Gabriel traz isso, né, que viver em territórios regulados pelo tráfico de drogas significa estar subordinado não apenas ao Estado, mas também a um poder paralelo. Eu sinto, inclusive você diz isso de uma outra forma também com o texto da professora Lilian Paola Ovale, né, então acho até essa pertinência de como a produção nessa área, né, é significativa e se aproxima. Eu também sinto falta de aspectos de procedimentos, por exemplo, eu fico curiosa para saber por que que você escolheu determinados trechos de falas, alguns, acho que todos muito bem escolhidos, mas por que alguns, por que esses, por que não outros, por que, por exemplo, você fala de determinados atores, eu não sei se existiam outros atores e que não, que não, não participaram, ou se existiram outros autores, mas que os trechos não estavam ali, como é que você seleciona, como é que você decide por um recorte? Então, metodologicamente, eu sinto falta um pouco desses aspectos. No âmbito mais teórico, vou dizer assim, de reflexão material, eu acho que a parte, né, você divide, parte 1 e 2, capítulo 1, sobre narcoeconomia bem situada, ao abordar o trabalho, o capital, a narcoeconomia, a partir, inclusive, da teoria da dependência, como isso se relaciona com o trabalho de adolescentes. Ao abordar, inclusive, a teoria da dependência, em particular, a tipologia da bambirra, você me faz refletir nos tempos atuais, com o desgoverno que nós vivenciamos, e que aí, né, dentre os projetos de privatização, o Brasil vem privatizando, né, Petrobras, Eletrobras, etc, etc, as universidades, o corte de recursos na produção científica, quando 95% da produção científica são de universidades, principalmente de universidades públicas, e aí, o que isso impacta, né, então, como isso está dentro da teoria da dependência, então, nós, do chamado terceiro mundo em desenvolvimento, sei lá o quê, nós não vamos mais produzir vacinas, nós não vamos mais fazer aviões, nós não vamos mais descobrir origem das doenças, porque tudo isso está sendo privatizado, então, tudo isso, nós ficaremos, de novo, na dependência da matéria-prima, né, quer dizer, exportando matéria-prima e não dominando a tecnologia, acirrando, então, essa dependência. Eu acho que você traz, inclusive, aspectos em relação à economia das drogas, faz muito, faz uma etnografia da produção da droga nos territórios da América Latina, acho que você faz isso muito bem, a partir da literatura e da categoria que você elege mais ou menos para trabalhar, que é a narcoeconomia, porque eu falei mais ou menos, mais ou menos, não foi por acaso, eu vou já dizer só um pouquinho na frente, eu sinto falta de algo semelhante sobre as relações sociais na produção e na reprodução no Brasil, por exemplo, há vários estudos feitos sobre a produção da maconha e circulação em áreas de fronteiras, inclusive alguns autores que você usa, que é o caso do Fraga, que aborda o polígono da maconha, o submédio do São Francisco, etc., e tal. Eu sinto falta, quando você traz esse tópico da economia das drogas, dos aspectos econômicos, das consequências do proibicionismo, que você faz essa etnografia da produção em territórios da América Latina, eu sinto falta disso mais Brasil, sabe, de trazer mais esses elementos para a sua discussão. Acho que tem um texto do Iulianelli, que aborda a situação dos jovens envolvidos no plantio, exatamente no submédio de São Francisco, fantástico, inclusive a metodologia, ele passa vários anos lá para poder começar a abordar essa questão, e um dos motivos, por que eu citei esses trabalhos? Porque eu percebo a relação com o seu trabalho, e ele demonstrou que é nesse contexto econômico que o trabalho infantil é utilizado, os textos do Fraga, do Iulianelli fazem isso, e aí eu sinto falta, quando você faz essa etnografia da América Latina, tecer um pouco mais aqui próximo de nós, embora em outros momentos da tese você traga, você fale, por exemplo, do polígono, do submédio, etc., e tal. Acho fantástica a tua explicação sobre commodities e offshore, eu falei, poxa, vou usar esse trecho com os meus alunos, eu ensino psicologia e políticas públicas, e às vezes, como a gente não tem essa formação específica, econômica, às vezes é difícil explicar algumas coisas, e você está brilhante ali, eu acho, então, fantástico. Mas eu sinto falta de você, por exemplo, se adentrar um pouquinho, trazendo a questão da lavagem de dinheiro no Brasil, dos investimentos nos imóveis, etc., etc., e tal, embora aqui na Paraíba, aqui a gente tem uma economia basicamente agrícola, e somos basicamente servidores públicos municipais, federais, estaduais, mas o boom da indústria de construção civil aqui é fantástico, assim, então você fica perguntando de onde é que vem esse dinheiro, né? Bom, e aí aquilo que eu disse, mais ou menos quando você usa a categoria narcoeconomia, aí é uma questão para mim, é uma questão sobre os termos, eu acho que ao longo da tese, e aí surge isso para mim, ao longo da leitura da tese, no decorrer do conjunto de toda a tese, que você usa várias terminologias, você usa narcotráfico, você usa crime organizado, você usa o mercado das drogas, grupos organizados, grupos criminosos, grupos criminosos pequenos, inclusive faz essa diferença, traficantes, narcomúdel, narco, eita, não, difícil, narcomenúdel, difícil dizer, é, adolescentes na economia das drogas e por aí vai, você usa esses vários termos indistintamente, qual é o problema, assim, parece que é a mesma coisa, mas não é, em alguns momentos parecem que são sinônimos da forma como você está usando, mas em outros é soa como crítica, e eu entendo mais como crítica, é uma dimensão simplista, né, que moldura a realidade, atribuindo então aos jovens essa criminalização sem considerar o trabalho, quando diz tudo é narco isso, narcotráfico, narcotrabalho, criminosos, grupos criminalizados, e como eu entendo que a tua perspectiva é exatamente a perspectiva da crítica a isso, inclusive na metodologia, quando você já fala do Geano, você diz que os interesses, os jovens, inclusive, se interessavam em discutir crime organizado, eu acho que eu indago sobre essa forma que você vai nominando aí, né, digo isso porque inclusive tem a leitura de vários autores que vão discutir essas terminologias, a própria questão da pesquisa que eu te disse para o Fórum Nacional, a gente identifica isso, quando fala que é trabalho, que é crime, que é violência, etc, mas também ao mesmo tempo, alguns autores, né, que vão fazer essa crítica, porque diz que elas acabam contribuindo para criminalizar, e aí a fala do professor Ayala, no exemplo, né, prende um casal aqui, assim, diz isso, é um pouco isso, né, criminaliza quaisquer atividades relacionadas às substâncias psicoativas ilícitas, criminaliza sem considerar o trabalho, particularmente o trabalho infantil, assim como alguns dados que você pegou, há uma pesquisa que a OIT fez com juízes de várias comarcas do Brasil, poucos responderam, mas os que respondem perguntam, você considera o trabalho infantil, quando você, a dimensão, a discussão, o conceito, né, de que está ali trabalhando, e alguns dizem, eu sei que ela existe, eu até vejo, mas eu não considero, então ele criminaliza, e aí vem uma coisa que eu tenho identificado, você traz muito bem no seu trabalho, que quando muitos estão cumprindo medidas, não necessariamente por tráfico, embora tenham sido trabalhadores, mas quando você olha os dados, eles estão cumprindo pelo quê? Atos que têm a ver com a propriedade privada, né, roubo, assalto, coisas do gênero. Acho também que a questão dos termos que você usa, trabalho infantil e trabalho de adolescência, eu também vejo como sendo um pouquinho um problema nesse sentido. Por quê? Porque quando você coloca, por exemplo, quando você chama o trabalho infantil, em alguns momentos você usa a terminologia, sim, só fechando essa questão dos termos, a questão até quando você traz de diferenças, né, que existe que se está, que estão postas, tanto a partir do lucro, como do risco, e você coloca os chefes, os chefes lucram e os adolescentes são encarcerados, né, então acho que tem, não é a mesma coisa, os termos não são a mesma coisa, então talvez valesse a pena, assim, você em algum momento situar alguma coisa nesse sentido. E as próprias operações do Estado, né, que não responsabiliza os chefes, né, os negócios, etc e tal, mas criminaliza exatamente os jovens, né, sem contar todo o processo de corrupção aí relacionado, mas eu não quero entrar nessa questão que ela é muito mais complexa. Então, em relação aos termos trabalho infantil e trabalho de adolescente, se você considerar o estatuto, o decreto 6.475, convenções, tal, 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 ela vai situar como trabalho infantil. Então, eu acho que é importante, né, demarcar e situar, já cheguei aos 25 minutos, mas vou tentar falar um pouquinho ainda. Sobre trabalho infantil, acho importante enfatizar e assumir como trabalho infantil, é, e há vários aspectos, né, por quê? Porque há vários aspectos, aspectos para se olhar nesse sentido. Primeiro, no imaginário social, quando você fala trabalho de crianças, as pessoas até não devem tal, mas quando você fala trabalho de adolescente, de um modo geral, as pessoas, não, tem que trabalhar mesmo, né, para isso, para aquilo outro. Segundo, as várias tentativas no Brasil de reduzir a idade para o trabalho, né, nós temos agora no Congresso a PEC 18, e por pouco ela não passou o ano passado, houve uma ação significativa de mobilização a nível nacional, mas a partir de algumas instituições, para que a Comissão de Justiça não, não, não discutisse, não, 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 como é que diz, não, tem uma palavra jurídica para isso, que eu esqueci, enfim, que não botasse a PEC para frente, né, para ir para a votação, esqueci a palavra jurídica para isso, mas enfim, mas está lá, né, está pairando risco sobre tal. De modo semelhante, a questão da redução da idade penal, inclusive o desgoverno aí foi para o Congresso pedir o chefe da Casa Civil também, então, há uma ação bastante significativa para a redução da idade penal, foi pauta de eleição dele e de vários outros deputados, etc e tal. também, a alteração da lei da aprendizagem, que está sobre esse foco, vários sentidos, tanto de tirar algumas atividades formativas, como modificar as cotas, usar a aprendizagem, o governo quer usar, o desgoverno quer usar a aprendizagem como cota de emprego e por aí vai. Então, assim, a própria, um sinal para mim foi o ano passado, quando a PNAD, o IBGE apresentou o resultado da PNAD contínua, que trazia dados de 2016 e 2019, que fizeram uma demarcação diferenciando por idade, e uma das argumentas era não juntar o 14 a 16 anos, porque é permitido na condição de aprendizagem, o que é que faz? Inviabiliza o trabalho infantil, porque quando você tira aquele percentual dali, diz, olha, na verdade, só são trabalho infantil até 14 anos fiz, então, por isso, eu considero que é uma dimensão até política importante reafirmar como trabalho infantil. A sua tese apresenta, inclusive, um dado muito importante com relação contra a concepção de criminalização do jovem e, inclusive, de redução da idade penal. Contribui, acho que você tem uma coisa bacana, você contrapõe as informações que tentam justificar a redução da idade penal, baseada no fato do crescimento, do aumento do uso de drogas e tudo, consumo, etc e tal. Eu não tenho esse dado, não é uma questão que eu trabalho, já vi que o professor Ayala talvez tenha mais informações sobre isso, mas eu achei importante, porque você traz o Luiz Artoga para falar disso e diz, olha, na verdade, nos fins da década de 90 o número já era tal, então não tem, de fato, um aumento significativo como tenta se mostrar. Caminhando aqui já para o final, só mais um pouquinho, acho que vem o capítulo 3, você trata do trabalho, juventude, trabalho precarizado, mercado das drogas, quando se aborda o trabalho precarizado e juventude, acho que você situa muito bem o conceito a partir do Max, do Antunes, do Mesares, mas eu sinto falta de você fazer isso em relação ao trabalho infantil, com os autores que mostram, demonstram, por exemplo, o trabalho infantil precarizado. Eu acho que eles até aparecem, viu, Rana, ao longo da sua tese, mas não há uma discussão ali em relação a isso, por exemplo, lembrei do trabalho da Zila Meirelles, do Observatório das Favelas que você cita, da pesquisa do Sebrape que você cita, do Luc Dodnei, enfim, vários outros aí, não vou ficar gastando aqui mais o tempo dizendo. Eu sei que mais na frente você vai apresentar o lugar dos adolescentes na divisão do trabalho. O que eu sinto falta aqui é quando você usa a base teórica marxiana para definir como precarização e você não utiliza autores que demonstrem o trabalho infantil como tal, principalmente brasileiros, que já fundamentaram, inclusive, teoricamente, essa precarização do trabalho infantil. Acho que a pesquisa, né, que analiso, que a pesquisa que você faz com os adolescentes e uso do grupo focal, maravilhoso, né, você aborda a estigmatização, a percepção deles em relação ao trabalho, como essa questão ela é, é ter uma dissonância cognitiva ali para eles, né, é trabalho, é ganha dinheiro, mantém sobrevivência, mas não é trabalho, não é trabalho porque é crime, tem uma internalização desse discurso da criminalização, né, por parte deles para reproduzir. Acho muito bacana isso que você faz. só vou discordar um pouquinho quando você diz na página 128 que a, você faz uma discussão a partir da Albas Aluá e você fala que você tem um trechinho que você acho que escorregou um pouquinho aí, você fala, a recusa aos trabalhos e, portanto, a posição que eles é, permitido a ocupar na sociedade é algo importante para entender a realidade dos adolescentes que são criminalizados. Eu não acho que há uma recusa, eu não analiso que, não concordo que haja uma recusa ao trabalho, mesmo do que lhes é imposto, seja como elemento de disciplinamento, né, essa discurso é melhor trabalhar do que roubar, não sei o que lá, esse discurso aí, seja do ponto de vista das necessidades, das condições objetivas, das necessidades materiais, não há uma recusa, o que falta é trabalho e falta, e falta também, e aí o tráfico, eles dizem muito, eu encontro isso muito na literatura, vi no seu trabalho, vejo nos nossos trabalhos, que eles dizem assim, mas aí o tráfico vem e oferece mais, eu ganho X isso quando eu ganho, né, menos X na, né, naquele tipo de trabalho. É, eu não tenho percebido, né, essa recusa, eu até concordo se você disser que a recusa ao trabalho escravizado que paga pouco, mas não acho que haja uma recusa e você traz uma diversidade de dados, inclusive, né, para demonstrar a própria questão do, do percentual, do quantitativo, até em relação ao desemprego, né, e a reforma trabalhista metida aí por Temer e Bolsonaro fizeram essa mentira de dizer que, né, que iria, mas você olha os dados do desemprego e da informalidade e elas são grandiosos, né, então, enfim, nesse sentido. Bom, acho que a segunda parte, ela é fantástica, mas, assim, a gente sente na tese o peso da pandemia. Quando você faz uma explanação, até do ponto de vista de, 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 quantitativo na tese, que você faz essa leitura, discussão com esses autores e especialistas e tal, e quando você tem, você vem para os dados, a gente sente o peso da pandemia no teu trabalho, porque você, embora, traga um trabalho rico, etc., você faz um corte ali, 85, né, desde 85 até o momento atual, situa, contextualiza o Brasil do ponto de vista de classe, do ponto de vista econômico e, consequentemente, do ponto de vista de classe, traz a dimensão racial, não vou me estender, professor, aí ela já falou e com mais propriedade, é, eu acho que você faz isso fantástico, mas eu acho que a gente sente o peso e aí talvez valesse a pena, em um dado momento lá do início da tese, você situar mais, você fala, eu tinha pensado assim, mas veio a pandemia e eu fui fazer assim, mas talvez, é, é um documento histórico a tese, se você pudesse, talvez, analisar mais, descrever mais, como a pandemia impacta teu trabalho, como você foi criando estratégias para poder, é, poder trazer esse material, porque aí a gente sente o peso, eu gosto dos trechos quando você, inclusive, traz, né, você traz uma reflexão muito bacana, tô finalizando, juro que tô, tem algumas coisas mais, mas eu envio para você o que eu escrevi aqui, né, mas é reflexão minha mesmo, uma conversa aqui com você no texto, é, quando você, você traz, por exemplo, que o que mudou do código de menores para o ECA, principalmente a retirada do termo menor, mas você faz uma discussão bem interessante, sinaliza o quanto a perspectiva menorista, ela se encontra presente, né, na perspectiva tanto positivada na legislação, você faz isso bacana, como na efetivação no atendimento, na política de atendimento, é, sinto falta, né, entrando, que coloque você, que você também traga alguma discussão na perspectiva dos direitos humanos, com um campo em constante disputa, porque quando diz assim, ah, né, aí traz a perspectiva menorista, ela se mantém, deixa de dizer que é um campo de disputa por direitos humanos e que isso é constante, eu cito aqui duas bem rapidinho para não perder tempo, por exemplo, o trabalho das mães de maio, né, e o trabalho, por exemplo, que recentemente a Coalizão Nacional pela Socieducação tem feito, é uma tentativa de fazer isso, né, avançar, de trazer a própria discussão da criminologia crítica que você traz e que o professor falou, e caminhar para uma perspectiva diferente, abolicionista, né, então assim, é preciso sinalizar que isso está impregnado, mas não se encerra aí, não encerrou quando construiu o estatuto e o sinasem, é um campo em disputa, e isso está acontecendo, tem vários movimentos, poderia existir aqui um monte de movimentos relacionados a mães, mulheres, companheiros, para ficar só no âmbito das mulheres, mas um tanto quanto ligado às instituições, a própria questão da PEC 18 gerou um processo de articulação por essas ferramentas e o WhatsApp, etc e tal, de atores que estão em instituições diferentes, de promotores públicos federais, de promotores públicos estaduais, de quem está na militância, na ONG isso, na ONG aquilo, de quem está na universidade, e aí eu acho que isso também seria interessante sinalizar. Para fechar, só ainda enquanto reflexão, eu fiquei com a pulgazinha aqui atrás da orelha, quando você traz a, você diz assim, pontua as dificuldades, escolarização, profissionalização, saúde mental, etc e tal, quando você, né, diz que você identifica, atribui, que a atribuição de uma PSC pelos promotores de juízes, pelo sistema de justiça aí compreendido como promotores de juízes, que consideram que a família, você diz assim, quando eles identificam no que eles consideram ser uma família protetiva, a tendência deles é definir-se por uma PSC, mas quando eles identificam que não é essa família, na perspectiva deles, inclusive com todos os estigmas que eles usam, né, desestruturado, etc e tal, você traz aí até as piadas na sua tese, não é protetiva e essa família também, que eles, né, analisam como mais vulnerabilizada, eles entendem, define-se por uma LA como forma também de, de, de atender também a família. Aí eu pergunto, não estaria na perspectiva dos juízes e promotores, mais uma vez ligada à lógica do trabalho, o que é o PSC? É um trabalho, é uma prestação de serviço, talvez possa se definir como, não é voluntária porque é, como é que diz, é imposta, né, mas não estaria também aí no sistema de justiça, procurando a saída pela PSC como uma forma de devolver ao trabalho esse lugar da disciplinação, disciplinalização, aquilo que acontece, que Foucault analisa, que Max de uma outra forma fala em relação à desigualdade, que o próprio Weber, inclusive, traz em relação à ética do trabalho, não seria isso, não estaria alguma coisa dessa ordem, a gente não poderia pensar, vislumbrar, inferir alguma coisa desta ordem, eu sinto falta também de alguns elementos sobre a estrutura disponibilizada pela política, pela fundação no Distrito Federal, pelo governo do Distrito Federal e pelo trabalho na rede, porque do jeito que está na tese, eu sei que não é a sua intenção e você não desiste em lugar nenhum, mas fica parecendo assim, existe a dificuldade e o trabalhador tem a dificuldade, mas não fica muito claro, e o que é que acontece, por exemplo, inclusive porque o Sinase define que a socioeducação é uma política intersetorial. Bom, eu acho que são essas algumas reflexões, o seu trabalho está muito bom, acho que você traz várias contribuições, acho que questiona a criminalização do sistema de justiça, de legitimar o trabalho infantil, por isso que eu fiz a pergunta do PSC, acho que você mostra isso, que de fato está sendo feito no sentido de, você questiona o que está sendo feito para proteger, quando na verdade todo o processo é de criminalização, eu continuo pesquisando nessa área e vendo isso, essa criminalização, a gente entrevistou duzentos e tantos adolescentes e significativamente 95% foram trabalhadores, então eu acho que o seu trabalho é fantástico, traz inúmeras contribuições para a discussão, para a reflexão, para o movimento, para a luta, para a militância, para a academia. Só queria perguntar no final, como é que você vê a questão, você traz a criminologia crítica, você traz a necropolítica, mas eu não vi situado um pouco essa discussão do abolicionismo penal, como é que você pensa um pouco aí nessa perspectiva e para onde vale o seu trabalho, como vai ser essa devolução com esse trabalho maravilhoso que você traz. Muito obrigada, parabéns a você, a sua orientadora. Obrigada, professora Fátia, pelas suas contribuições muito importantes, inclusive destaco aí a relação de dependência no contexto atual, a primeira dependência e os aportes teóricos na área da infância e adolescência no quesito trabalho infantil. Mas tudo isso a gente vai estar analisando e trabalhando aí e respondendo até o final da nossa apresentação. Então eu queria agora chamar a professora. Gente, rapidinho, eu preciso de uma questão de ordem, eu preciso fazer xixi. Ah, por favor. Tipo, de verdade, rapidinho, é um minuto. Pode ser. Então a gente pode conversar aqui enquanto ela está saindo, eu estava observando aqui esse debate, como ele é complexo e gigante. Eu moro numa comunidade, eu me aposentei da UNB, 36 anos que atuei na universidade, meu grupo Viólicos continua, já retomamos ele, e eu vim morar aqui na Vila de Ponta Negra, que é uma comunidade. Então, nessa comunidade, eu estou trabalhando com a Rana, eu tenho observado, quando você está dentro da comunidade, você vai desconstruindo muitas questões, né? Muitas questões, porque a realidade, ela vai reelaborando, em vez de desenvolvimento, eu chamo de envolvimento, né? Enfim, mas vamos agora, vamos passar aqui ao professor. Professora Aide, aqui como membro interno da sociologia, doutora em sociologia, pela UF, mas está em Brasília, não é? Na Universidade Brasília, é isso, professora? Isso, boa tarde. Boa tarde, é um prazer em vez. Maria Lúcia, Rana, a Fátima e o Ayala, que eu conheci agora, um prazer imenso. A vantagem da gente falar depois dos nossos colegas é que tudo aquilo que a gente foi anotando vai ampliando muito com as colaborações dos colegas e foi muito instigante ouvi-los, né? Eu queria começar me direcionando a Rana, porque eu a conheço há muitos anos, ela foi minha aluna, sei lá quantas vezes, e eu a conheci, eu acho que ela ainda não tinha defendido o mestrado, estava perto de defender, quando ela foi lá para a sociologia, para fazer a sociologia da violência comigo. E é impressionante a maturidade da Rana nesse processo, né? De como ela começou ali no seu trabalho já muito importante, instigante com as mulheres no tráfico de drogas, que foi o trabalho do mestrado. E como ela me cobrava e me tensionava nas aulas de sociologia, né? Dizendo, mas cadê o sentido prático? Cadê, cadê, cadê? Enfim, cadê as respostas e tal? E aí eu, por outro lado, a provocando, a compreender as noções, a entender como é que tinha sido feito aqueles trabalhos de campo, aquelas etnografias todas que a gente teve o prazer de ler juntas e tal. E eu faço essa reflexão, né? A partir dessa trajetória da Rana, como uma estudante da UNB, porque a sua tese foi fruto desta caminhada. Eu consigo me reconhecer nesse texto, entender como que a Rana foi construindo esse mosaico, né? De análises e foi, assim, uma alegria poder ler essas mais de 200 páginas com um prazer de um texto bem escrito. Acho que a ela tocou nesse ponto e eu concordo plenamente com ele. À medida que eu ia lendo, aí eu ia voltando em outras coisas e eu queria ter estipulado uma meta por dia, mas o texto dela ia me provocando a seguir adiante. Então, acho que isso é um mérito muito grande na academia, quando a gente se depara com textos que são muito prolixos, por isso que eu fico lá botando o meu povo todo para ler o Beck, os truques da escrita, etc., porque nós temos essa tendência de ser prolixos, de não ir direto ao ponto e eu acho que a Rana tem um mérito nesse texto, de ser muito direta, de nos apresentar os autores e autoras e, sobretudo, né? A Maria Lúcia falou assim, ela é doutora em sociologia, eu sou doutora em antropologia, né? Então, a minha verve etnográfica ficou gritando aqui porque a Rana conseguiu trazer para o texto, desde o início, o seu trabalho de campo. Então, essa ideia de uma tese que, às vezes, a gente lê que é uma tese bipartida, faz uma reflexão teórica muito densa, sem trazer, e aí o leitor e a leitora ficam, bom, e aí, cadê o campo? Cadê o campo? O seu campo, mesmo na primeira parte, né? Que ela está fazendo todo, toda essa recuperação geopolítica e esse enquadramento com a América Latina e com o Brasil, ali já estava, a meu ver, o diálogo com os seus entrevistados, trazendo, inclusive, o estudo de caso, né? O caso do Paranoá, já para a gente refletir a partir da primeira parte. Então, eu queria chamar atenção para esse aspecto, até porque nós temos uma audiência, tem outras pessoas que estão num processo de escrita, de mestrado, de doutorado, e que eu acho que isso é um ponto alto da sua tese, Rana. Assim como a ela falou que ele já estava doido para colocar a tese para discutir, eu preciso dizer, você sabe disso, né? Eu estou em Portugal nesse momento, então, agora, eu cheguei tem dois dias, por isso estou cheia de casaco aqui, está um frio danado, e vim aqui fazer um trabalho de campo em oito unidades socioeducativas. Aqui em Portugal não chama socioeducativo, chama centros educativos. Então, sua tese é uma inspiração, inclusive, para o nosso grupo de pesquisa aqui na Universidade de Coimbra. Então, eu estava doida para terminar o rito, para poder liberar a tese para as pessoas que estão trabalhando comigo aqui, poderem ler e aprender contigo, enfim. Então, eu acho esse processo seu de escrita e de diálogo com esses autores muito importantes. Uma outra questão que eu queria chamar atenção é o fato, enfim, como é que você transformou o limão na limonada, né? Eu realmente estava muito preocupada na qualificação, eu estive presente na qualificação, de como é que você ia conseguir dar conta disso. A gente já fez uma qualificação no contexto da pandemia, eu acho que foi 2020, agora já não sei, porque a minha sensação é que nunca a gente saiu de 2020, né? É um 2020 barra um, barra dois, enfim, essa sensação do tempo é muito estranha para nós, que estamos vivendo a pandemia, e ali você já tinha esse desafio de como é que você ia dar continuidade ao campo. Essa estratégia, né, que eu estou brincando aqui, do limão à limonada, em que você traz uma discussão, eu acho que esse é um outro ponto também muito importante do trabalho, de como você usa a sua inserção no contexto latino-americano, as oportunidades do diálogo com o México, com a Costa Rica, com a visita técnica que foi possível ser feita, e para além disso, o diálogo com os autores colombianos, mexicanos, enfim, brasileiros que transitam e que dialogam com a América Latina como um todo, foi muito importante, e eu concordo com a Fátima no sentido de que eles são seus interlocutores também privilegiados, e foi campo tanto quanto no Geama, né? Geama é o nome da sigla, se eu estiver equivocada, você me corrige. Então, eu acho que essa é uma riqueza, não só porque nos desloca a pensar, o Brasil, ele, enfim, a gente que começa a circular pela América Latina, é muito impressionante, né, de como a agenda brasileira, a gente, a gente vive de costas para a América Latina, literalmente, na medida em que a gente vira, né, o nosso olhar para a América Latina, né, e nos incluindo, porque às vezes a gente não se vê como como latino-americanos, isso é uma virada epistemológica, uma virada mesmo paradigmática, porque nos permite nos conectar nas semelhanças e nas diferenças, eu acho que esse é um ponto muito rico e que você consegue fazer, então, é importante, a meu ver, considerando esse ponto que a Fátima trouxe, que eu concordo plenamente, e você enfatizar isso na parte metodológica, que está bem feita, que você conta o processo, mas de repente colocar mais uma carga nisso, porque foi muito rico, primeiro, eu poder ter acesso a outros autores que eu não conhecia, e segundo, revisitar colegas meus, com os quais eu tive até oportunidade de trabalhar, a Frederic Ebert, a Fundação Frederic Ebert tinha um grupo sobre crime organizado e política de drogas na América Latina, e eu tive a oportunidade de dialogar com Francisco Tom e vários outros colegas que você citou e trabalha e conseguiu entrevistar, então isso foi muito, muito bom, no sentido de eu revisitar essa produção e ver como no, desde o contexto costarriquenho até a nossa realidade no Distrito Federal, como a gente tem aquilo que eu estou chamando aí dessas semelhanças, dessas aproximações e também das nuances, das diferenças que nos marcam. Eu fiquei também com essa sensação, estou falando ainda do corpo geral da tese, de como eu compreendi todo o percurso, né? Ah, tem um outro comentário, além dos analistas latino-americanos, né? Ou seja, os não brasileiros, né? Não que nós não sejamos, mas destacando o dos outros países, me chamou muito a atenção a forma como você dialoga com a produção brasileira. Enfim, eu sou carioca, né? Então, alguém que pesquisa, pesquisou muitos anos o Rio de Janeiro e tudo mais e faz um deslocamento para Brasília e uma das coisas que eu sempre chamo atenção nesses estudos nossos da área da violência é uma concentração no eixo Rio-São Paulo e como se não pudéssemos falar de outros Brasis. E essa é uma coisa que sempre me incomodou muito aqui em Brasília, na medida em que as pessoas queriam saber a minha análise sobre a milícia, sobre o tráfico, sobre não sei o quê, e eu queria discutir o que está acontecendo no Distrito Federal. E eu acho que você traz isso para a tese na medida em que você está dialogando com o pessoal do Ceará, com o pessoal da Paraíba, com o pessoal do Rio Grande do Norte, com o pessoal do Norte do Brasil, Pará, né? Aí ela está aqui, não nos deixa mentir, a composição dessa tese, né? Da banca da tese, é reflexo do que você trouxe para o seu trabalho. E isso nos permite novos olhares sobre fenômenos que parecem ser os mesmos, mas que muitas vezes não são, ou que tem contornos, né? E interpretações muito, muito diferentes em cada, em cada localidade. Então, abrir, inclusive, para pensar o Brasil a partir da contribuição de todos esses autores, e não só aqueles que estão consagrados no Rio e São Paulo, e que também estão no texto, isso é importante de chamar atenção, mas esse, esse olhar, né? Transnacional, enfim, pensar o Brasil e sua complexidade foi muito rico também. Aí, indo sim para a forma como você estruturou a tese, não entendi completamente, entendi muito bem a forma como você faz a sua parte um e a sua, a sua parte dois, e achei muito importante, né? Você nos situar em termos da geopolítica, da marca economia, revisitando os nossos clássicos, e o nosso principal clássico, Marx. Então, quando a gente olha, né, para a produção recente, isso a gente vive na academia muito fortemente, com as novas gerações, o que é super importante salutar as novas tendências, etc., mas há, por vezes, uma negação dos clássicos, né? E aí não tem como escapar do, do, do Ítalo Calvino, né? Por que que, por que ler os clássicos? Porque eles nos ajudam a fazer, continuam nos ajudando a fazer novas perguntas para os fenômenos com os quais a gente quer lidar. Então, eu achei uma aposta ousada no contexto atual, a despeito de eu saber da sua, da sua trajetória marxiana, da sua formação no serviço social, mas achei fundamental porque você nos atualiza, nos traz uma discussão, da categoria trabalho, da categoria exploração, no foco que você quer nos brindar, que é pensar o trabalho, os meninos no tráfico como trabalho, nos permitindo revisitar as discussões marxianas, mas, sobretudo, nos atualizando com esse, com todo o debate que está sendo sendo feito e problematizando o interior da discussão, seja da criminologia, seja da sociologia da violência, onde eu estou mais localizada diretamente, que é pensar a noção de trabalho nesse universo, né? Quando, por vezes, vários estudos não querendo incorrer nesse erro de só pensar na perspectiva dos jovens enquanto delinquentes juvenis, né? Ou enquanto crianças e adolescentes no crime, você nos embaralha um pouco mais essa questão. Então, eu fiquei com essa sensação e ouvindo a ela também concordei com o fato de que você nos brinda no início com uma discussão de fôlego a partir da categoria classe, né? Que é central também, enfim, associada à noção de trabalho. Na segunda par que você, à medida em que o seu, você vai nos brindando com material de campo e vai trazendo a discussão sobre racismo com mais intensidade, mas, ao final, eu senti falta de você assumir mais a conexão, a interseção entre classe e raça, sabe? Tentar fazer uma amarração melhor e eu acho que essa pode ser um caminho até já querendo entrar aí um pouco na provocação do Ayala de como resposta, como saída, né? Para esse fim de conclusão de tese. Não, eu estou dizendo a conclusão exatamente porque eu também achei sensacional, mas a junção entre a parte um, para mim, ela se funde nesse exercício entre as categorias classe e raça, tendo como material empírico todas essas entrevistas e imersões que você fez na medida de liberdade assistida, né? Medida aberta, na verdade, no caso do Distrito Federal, mais precisamente no Paranoá. E falando aí exatamente, vou tentar aqui trazer mais um elemento, antes de chegar propriamente dito nas questões dos adolescentes com os quais você lidou, eu queria chamar a atenção de um aspecto, num determinado momento, eu não vou lembrar, tem um detalhe, né? No PDF você não bota o número de páginas, então a gente tem que localizar a página pelo arquivo em si e tal, mas isso então só para lembrar, para você não esquecer de colocar essa informação quando você foi editar o texto final. Eu queria chamar a atenção aqui de um aspecto que me pareceu bem, bem importante, que é, deixa eu achar aqui nas minhas anotações, quando você vai falando da questão da, tem um autor ou uma autora, agora eu já não lembro exatamente se era uma mulher ou um homem, que fala desses, tá na primeira parte, dos meninos que estão envolvidos no tráfico como antissujeitos, né? Imagino que essa pessoa estava se referindo, inclusive, uma contribuição do Verviocá, que ele usa esse termo, e aí eu me lembrei do Machado, não que você assuma como antissujeito, tá? Porque você não faz isso no texto, essa é uma citação de alguém que você usa ao longo do texto, que depois eu localizo a página. Mas é um debate interessante, porque na verdade você faz o contrário, você está assumindo esses indivíduos como sujeitos, sim, e aí eu me lembrei de uma discussão do Machado, Machado da Silva, num texto que você já leu 20 vezes comigo, que é aquele que ele vai apresentar a noção de sociabilidade violenta, em que ele vai fazer uma crítica ao Verviocá, dizendo, por que usar a ideia de antissujeitos como negação desses indivíduos enquanto sujeitos? Eles são sujeitos, autores de suas trajetórias e que estão aqui, sim, de alguma maneira, se posicionando, e no caso que o Machado está chamando atenção, numa perspectiva de uma sociabilidade que é marcada pela violência, violência enquanto linguagem, né? Que vai orientar condutas, que vai fazer com que eles se posicionem, se vejam no mundo, etc. Essa eu acho que é uma discussão interessante, porque lá na frente, quando você vai trazendo os elementos empíricos das entrevistas e das conversas nos grupos focais, os meninos, eles vão te apresentando essas ideias, né? De como, inclusive, eles, no tráfico, eles veem como um lugar com menos, como eu vou dizer, suscetíveis a um tipo de violência que o roubo e o furto os colocam, né? Como, ao mesmo tempo que eles chamam atenção para o fato da adrenalina, né? Da adrenalina do roubo e tal, mas como a questão do tráfico, como a lógica que está de uma temporalidade mesmo do trabalho, né? De estar com o seu grupo, de ter o horário, de, enfim, das redes de sociabilidade, etc., os protege de alguma maneira quando eles estão soltos e dispersos na questão do roubo, por exemplo. Algo que a Alba Zaluá, e você também citou, e foi muito interessante recuperar a Alba nesse diálogo que você faz, ela também coloca, né? Inclusive, nessa questão que você chama atenção lá do diálogo com a Alba, é interessante ver que ela fala, eu estou entendendo que aquele trecho, né? Que a Fátima até citou como recusa ao trabalho, é uma remissão a Alba Zaluá, que está chamando atenção, que os seus interlocutores dizem, eu recuso aquele trabalho subalterno dos meus pais, que são, que, que, que são empregados de domésticas, que são, enfim, todos os trabalhos precarizados e que ganham nada, continuam escravos de alguma maneira, né? E vários interlocutores da Alba Zaluá vão chamar atenção disso, né? Da recusa a esse trabalho subalternizado em referência aos seus pais e que, no tráfico de drogas, eles teriam outras possibilidades de ascensão e de visibilidade, etc., né? Uma outra questão que me parece muito interessante e que conecta ambas as partes com as quais você trabalhou, tanto esse diálogo latino-americano quanto o que o seu material empírico foi chamando atenção. Essa ideia lá que o Michel trabalha, né? Da sujeição criminal, de como isso, para pensar, né? A relação com as instituições de controle, aí basicamente a polícia, não vou poder me forçar de falar de polícia aqui, mas eu tenho ficado cada vez mais interessada numa noção que a Jaqueline Muniz, a Fátima Seixeto e o Rodrigo Monteiro têm trabalhado mais ultimamente, que é um passo além da ideia de sujeição criminal, como o Michel trabalha, né? Que é a inserção nesses corpos, né? De uma marca que os coloca, para além de tudo, para além do fluxo de justiça criminal, eles já são os sujeitos que trazem as marcas do crime, sejam as marcas geográficas e seus territórios, classe, raça, pertencimento social, religioso, etc., e isso inverte a lógica do sistema de justiça criminal, que primeiro tem que ter, bom, qual é o evento criminoso, quem cometeu para depois identificar, né? Isso se inverte, que é a tese do Mice, né? Atribuindo, assim, a ideia de que a sujeição criminal é que regula e que pontua todas essas relações. E a Jaqueline com a Fátima e o Rodrigo, eles vão trabalhar com uma categoria que apareceu no texto, na sua escrita e na fala dos meninos, né? Que é a ideia do envolvido com, eles têm investido muito nessa ideia e me parece muito rico, sociologicamente falando, porque o que esses autores e autoras, as duas pesquisadoras e o Rodrigo Monteiro, lá da UF, eles vão fazer é demonstrar que a categoria envolvida com, né? Que é acionada pelos meninos, nas entrevistas que os pesquisadores fizeram e tudo mais, ele está, na verdade, criminalizando as relações sociais. Importa pouco se o menino é exatamente do tráfico, mas se ele está envolvido numa rede de sociabilidade que o coloca nesse bolo imenso que é, que está aí diante dessa ideia de envolvido com. Por quê? O primo, mesmo que não esteja no tráfico, mas é primo do fulaninho, é, portanto, um criminoso em potencial. Os seus amigos de bairro, os colegas da escola e etc. E na medida em que eu fui vendo, né, lendo as narrativas dos meninos, das conversas deles contigo, a partir do audiovisual, a partir dos grupos focais e tudo que você, todos os recursos de técnicas de pesquisa que você usou, eu fiquei muito convencida de que seu material também potencializa uma discussão a partir dessa noção do envolvido com, como não mais criminalizando corpos somente, e a gente já sabe quais são esses corpos, mas criminalizando as relações, as formas de pertencimento, etc. Então, é como, né, espraiando em toda, em toda a dinâmica social, e eu acho essa discussão bastante poderosa, né. Uma outra questão que eu queria chamar atenção, quando você fala, enfim, do Brasil e mais especificamente do Rio de Janeiro, né. Aí, você vai lá contar as nossas histórias, sobre CV, sobre todas as coisas, e aí eu queria, assim, só chamar atenção, não tem nenhum erro ali, você realmente está usando os autores, está nos apresentando a dinâmica, né, como tem sido posta lá. A única ponderação que eu gostaria de fazer é o uso da categoria milícia no singular, porque a gente não está falando no Rio de Janeiro de milícia, não existe a milícia, são milícias, e elas disputam, inclusive, entre si, né. Então, essa ideia de que tem uma, esse mito de origem, né, que está muito associado ao contexto do Rio das Pedras, etc., é visto, sim, como mito de origem, porque essas milícias, elas já existiam antes, às vezes, não exatamente com esse nome, tem muito a ver com a nossa história nos anos 70, com os grupos de extermínio, etc., que o Bruno Paz Manso também analisa, e outros autores também, como o João Cláudio, o José Cláudio, lá da Rural, que, inclusive, é um especialista no tema dos grupos de extermínio e como é que isso vai se desdobrando em dinâmicas, mas o mais interessante da discussão das milícias no plural, porque elas estão disputando territórios, então, esse é o meu ponto, assim como o tráfico e suas diferentes facções estão disputando territórios, as milícias também, né, e elas têm dinâmicas diferentes, então, tem o escritório do crime, que está muito em voga, né, ganhou uma repercussão nacional, por conta das conexões, né, enfim, muito altas, vocês estão entendendo muito bem, e tem outras e outras questões aí envolvidas, mas o que, o que acho que é o ponto interessante é que, se elas começam com a ideia de justiçamento, com a ideia de trazer a ordem, porque estão associadas, né, a lógica paramilitar, ou seja, são egressos das polícias e dos bombeiros, algo que se fala pouco na literatura, mas as milícias são formadas por integrantes dos bombeiros também, se tem essa ideia de limpeza, de limpeza social, de organização do território e etc., por outro lado, nos últimos anos, de novo, a ideia do mercado, que é isso, que traz para o seu trabalho, que nos mobiliza aqui, né, o tráfico, sim, como um mercado potente, é isso que vai atrair os milicianos para disputa, ou para disputa com as facções em relação ao tráfico de drogas. Então, o tráfico, que era algo visto como para ser combatido pelos milicianos, né, e havia uma ideia difundida no Rio, né, em terra de milícia não tem tráfico, isso não se conforma. Então, isso para reforçar as hipóteses da sua tese, né, a potência das hipóteses da sua tese de como o tráfico, como mercado, precisa ser entendido como tal, ele é tão potente que embaralha ou borra, inclusive, os valores éticos e morais de determinadas organizações que se vendiam como justiceiros, etc., etc. Então, eles vêm como mercado, assim como é o gato net, assim como é a energia, assim como tantos outros serviços, né, e esse é mais um serviço que eles vão ofertar. Então, acho que esse é um ponto interessante do seu trabalho. E aí, seguindo mais adiante, para também não me alongar muito, que já estou aqui nos vinte e tantos minutos, do seu material. Assim, eu acho que vale a pena, Hanna, que você nos detalhe um pouco mais, pode ser nos futuros artigos e tal, mas eu achei que a crítica do Ayala é muito pertinente, de você situar o Paranoá, sabe, você traz os dados, de que contexto é esse, mas nem todo mundo sabe exatamente que o Distrito Federal é esse negócio que não é formado por cidades exatamente, que são regiões administrativas, mas que tem essa cara de cidade. mas o que me pega mais para cá e para pensar, para cá não, lá, né, porque agora estou em Coimbra, mas enfim, para a nossa realidade no Distrito Federal é que são territórios que não se interconectam, não é só porque estão divididos em guerras de tráfico e tal, é porque o nosso projeto modernista, né, que tem Brasília como seu ápice, como uma cidade ápice do modernismo brasileiro, ele foi feito para afugentar as classes trabalhadoras, ele foi feito para segmentar, ele foi feito para separar, então o Paranoá é uma dessas regiões administrativas com essa característica de estar longe do plano piloto, né, mas de servir ao plano piloto, então esses pais, essas mães desses meninos que não conseguem ficar com eles, que todos narram isso, a ideia de que ficam muitas horas na rua, porque esses pais estão no plano piloto, servindo a classe média, média alta, brasiliense, então para os seus leitores e leitoras é interessante entender um pouco essa geografia e aí eu acho que é muito interessante isso que o Ayala trouxe, né, território é uma categoria potente na geografia, mas aqui no seu trabalho ela se materializa não só como território físico, mas como territórios simbólicos, né, enfim, que vão aí dar os contornos das formas de pertencimento desses jovens a esses territórios, então acho que esse é um ponto importante. E já indo para os finalmente, eu tenho um monte de coisa para falar, mas não dá, então depois a gente vai trocando muita ideia, porque eu acho que essa tese vai render um monte de artigo, ela está realmente muito boa e eu parabenizo de novo a essa dupla de sucesso, né, Maria Lúcia e Ana, mas eu queria chamar a atenção, você faz essa discussão, né, sobre a criminalização dos jovens e a relação com a polícia, muito interessante os dados, né, da pesquisa que você traz aqui, dos promotores, dos defensores falando de quem eles se sentem mais ameaçados ou quem praticou mais violência contra eles, então a ideia, em primeiro lugar aparecendo aí as gangues e facções e tal, em segundo lugar a polícia militar e não é trivial isso, a polícia militar é a polícia extensiva que está no cotidiano das ruas e que vai estar mais diretamente vinculada, né, numa interação mais direta com esses jovens. Mas o que me interessa pensar é que esses meninos, eles rendem, esse é o meu ponto, eles rendem para o produtivismo policial, essa é a discussão que a gente faz nos estudos policiais. Então, se de alguma maneira, de alguma maneira, é muito importante, por isso o tema da descriminalização tem uma aderência muito, quase nula no meio policial, porque significa tirar deles o poder de incrementar os seus números, porque os seus números, aquilo que a polícia produz para a sociedade brasileira, para a sociedade em geral, enfim, mas vou falar do Brasil, que é o que a gente está aqui se dedicando a pensar, ela está o que? Ela é medida, a régua que mede o trabalho da polícia é aquilo que ela apreende, ou seja, a quantidade de drogas e armas que ela apreende e a quantidade de pessoas que ela apreende. No estudo que a gente fez, que você cita, foi coordenado pela Jaqueline Signoretto, Policiamento Ostensivo e Relações Raciais no Brasil, foi uma parceria da Jaqueline Signoretto, comigo lá em Brasília, com os colegas da PUC do Rio Grande do Sul e também da Fundação João Pinheiro em Minas Gerais, e a gente fez essa pesquisa simultânea, São Paulo, Pernambuco, Distrito Federal, e a gente queria entender essas relações, como é que a questão racial aparecia na dinâmica do policiamento ostensivo. Então, apesar deles negarem, dizerem que não, que o trabalho não é orientado por isso, no final das contas a gente comprovou que era, e a gente comprovou como? Pela quantidade de meninos que eram apreendidos pela polícia militar. Então, é muito impressionante os dados relacionados à Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente do Distrito Federal. Então, o tempo inteiro a polícia está levando para a DPCA, mesmo que depois desse menino, alguns o sistema já vai capturar, outros são liberados, mas o fato é que há um círculo aí vicioso que interessa a polícia, porque quando você olha os dados da produção e eles usam esse termo, produtivismo policial, é isso que vai contar. Então, não interessa pouco o trabalho da polícia militar, articulado com a polícia civil, para chegar, pelo menos nos médios traficantes, nos grandes traficantes, esquece. E isso ficou explicitado na entrevista que você fez com o delegado também. Então, assim, é interessante ver que ficar do jeito que está é muito rentável, essa é a minha questão. Então, é mercado, é mercado econômico e é mercado para a segurança pública. É esse que é o que é o X da questão, a meu ver, né? Então, eles reforçam o tempo todo a narrativa da criminalização, a ideia de que o DF, as regiões administrativas e o entorno estão pulverizadas de pebas, né? Que é a categoria acusatorial usada pela polícia e por vários meninos também, para se referir a outros. Mas, enfim, de como esse peba, que é a ponta do iceberg, né? Que é esse mais precarizado, ele rende para essa polícia dizer que está produzindo segurança pública. Então, acho que o seu trabalho também ilumina os estudos com os quais a gente está lidando, que é pensar a partir da perspectiva da polícia, entendeu? Então, é muito legal ver como o seu trabalho tem vários alcances. Isso tem muito a ver com essa história da Hannah, né? Que circula por muitos lugares, enfim, e traz isso com muita qualidade no seu texto. Para finalizar, Hannah, eu fiquei com a sensação que o título da tese não corresponde ao que é a tese. Por quê? Não é que não corresponde, vou reformular a minha frase. Claro que você está falando de juventude e tal, e do narcotráfico e papapá, mas é porque como você nos brinda nessa primeira parte, com uma discussão geopolítica, com um debate latino-americano brasileiro, não ficou evidenciado isso no título, sabe? Então, eu estou muito interessada no que a Fátima falou, porque eu também estou investindo em revisões bibliográficas, trabalhos bibliométricos, e a gente vai levantar um trabalho para o nosso material de análise a partir do título e do resumo. Então, de fato, resumo tem que trazer os resultados, você precisa rever o resumo, tá? E eu sei que não é possível mexer em título, porque isso dá uma loucura na coisa da ata, etc. Mas eu queria sugerir ao programa de política social que o trabalho da Hannah, queria deixar isso aqui registrado, merece ser publicado, merece ter um incentivo do programa para a publicação, sabe? Porque ele vai ajudar em muitas áreas do conhecimento. E aí, no investimento da tese em livro, a minha sugestão é que você repense o título de modo que ele capte mais leitores, atraia mais leitores e leitoras, porque eles vão saber que você tanto está fazendo esse investimento de diálogo latino-americano, como com muita qualidade, está mergulhando numa realidade muito específica, que se conecta com todo esse debate internacional que você fez. É isso, parabéns e muito obrigada pela oportunidade. Ok, Aide, muito obrigada. São falas, aliás, essa banca, né, é uma extraordinária, né, quer dizer, é de uma capacidade de articulação nessa interdisciplinaridade no campo das ciências sociais humanas, num tema tão complexo, e que ele vai ficando nessa conjuntura atual brasileira, a importância dele é muito instigante, muito estratégica, porque estamos dentro de um governo em que a sua política é exatamente a letalidade, né, de crianças, adolescentes e jovens, das classes populares, que moram nos territórios vulneráveis e que fomentam através do discurso do ódio, da bala, não é, a resposta de um Estado fascista para resolver um diálogo, um diálogo covarde, um diálogo que forja à sociedade, ao interesse público, uma defesa do patrimônio, uma defesa moral, uma defesa que traz uma letargia, o medo, e o medo ele provoca a não resistência, porque o medo é algo que não aconteceu, o medo é algo que está sendo criado para desconstruir a resistência. Então, nós estamos num momento muito complexo, não é que isso aconteça, que essas relações do Brasil e da América Latina sejam as formas de exploração, a colonização e as formas modernas de exploração, né, como bem a professora colocou aí em Coimbra, que eu estive em Coimbra aí fazendo meu pós-doutorado com Boa Ventura e Sousa Santos, ele falava a importância de construir a epistemologia do sul, ou seja, que nós temos que criar, fortalecer cérebros na América Latina que possam, numa tese como esta, que o Rana está colocando, trazer um debate crítico e a importância de fortalecer esses sujeitos sociais para entrar na resistência, não é, com os movimentos sociais. Eu acho o movimento nacional de rua foi isso, era buscar o protagonismo dos jovens para entender a realidade que eles estão vivendo e serem os mediadores dessa luta, não é, quer dizer, nós não podemos deslocar o protagonismo dele, então, é pensar, construir essa consciência política junto a essa população jovem e os seus envolvidos, é uma forma de discriminalizar e criar uma nova cultura de direitos, uma cultura de direitos dos sujeitos sociais que estão nessa tragédia social de discriminações e despotencialização da sua condição de sujeitos, né. Então, eu vejo que nós estamos num momento muito importante de fortalecer teses dessa natureza, teses eu nem chamo muito mais de teses, de tesão, né, quer dizer que são teses como essa que faz a gente rejuvenescer, né, eu saio de 1962 anos, quando eu volto em 2018, quando eu militava. Bom, então, eu quero dizer que estou, assim, extremamente satisfeita, feliz demais com essa banda, porque eu aprendi demais também a ler com a Rana e com vocês. Mas ainda tem um parecer que eu preciso ler, que é do professor Reinaldo, ele mandou o seu parecer, agora, quando ele colocou o seu parecer, ele escreve na sala, tá aqui, o parecer. O Reginaldo não pôde comparecer, mas mandou o seu parecer, eu gostaria de ler o parecer dele, tá certo? Para depois a gente fechar essa primeira etapa e começar, né, a Rana a trazer suas considerações também, junto conosco. Então, ele disse, a banca de teses e doutorado, estão me ouvindo? Direito? A candidata Rana Zucchi, tipo adolescente e juventude narcotável, estudo sobre trabalho e criminalização, dia 18 de 2 de 2022, 2022. Quero agradecer o convite da professora Maria Lúcia Pinto Leal, e da Rana Zucchi, e ainda a Prado, uma satisfação ler a tese e participar deste momento especial. Parabenizar pelo percurso da pesquisa e finalização da tese, especialmente por chegar até aqui em uma situação tão adversa, de finalizar uma tese nas condições dadas e com as quais você se propôs. Gostei muito de ler a tese, do resultado do trabalho, e aprendi muito com ela. Gostei também da forma como encaminhou sua reflexão. Destaque a pertinência e relevância do tema para o conjunto das ciências humanas e sociais, mas também especialmente para o serviço social. É necessário pensar e refletir criticamente sobre esse objeto para se pensar políticas públicas, alternativas e formas de enfrentamento desta realidade. Por isso, a importância dessa discussão no âmbito do programa de pós-graduação em política social é essencial. Interessante o percurso investigativo, trazer o debate sobre o tráfico de drogas permeado pela criminalização, entre parênteses e criminalização da questão social. E também porque o serviço social não trabalha com a discussão de problema social, e traz a categoria questão social dentro da referência maxiana. E também a partir da perspectiva do trabalho. Construir a análise sobre a ótica econômica política, descortina essa fase moralista, preconceituosa, que criminaliza e reproduz e perpetua desigualdades. Destaco a forma interessante como relaciona esse processo com a colonização, papel importante, sobretudo o escravismo, etc. Os dados apresentados mostram a face repressiva e autoritária do Estado, com indicadores sobre a violência e encarceramento, mostrando o retrato de quem são esses sujeitos, jovens, pobres, negros. Inclusive, falar sobre o tema, objeto da pesquisa, é também falar sobre a violência estrutural. A relação analítica que faz com a formação social brasileira, trazendo as marcas e as experiências e as consequências do escravismo sentidas de tantas formas até nossos dias. A perspectiva da teoria da dependência também é um destaque na bondade, mostrando o nosso lugar nesse sistema. Importante para compreendermos particularidades da realidade brasileira, fazendo as devidas mediações e aproximações, ou seja, como objeto, porque ele é universal, se expressa aqui em suas respectivas implicações. A lógica do capital financeiro, os paraísos fiscais, o offshore, citando o Landis Dalvo, as grandes corporações e a narco-economia, suas determinações e rebatimentos também, são elementos fundamentais para uma análise densa do assunto. Quanto a esses fatores alimentam e sustentam a ordem capitalista, a indústria de segurança, armamentista, especialmente a Europa e os Estados Unidos, reforçando as igualdades. Como esse circuito da financiarização fortalece o mercado ilegal das drogas, inclusive no caso brasileiro, o papel do agronegócio. Mostra a importância do processo de internacionalização, está dizendo que a tese da Hannah, mostra a importância do processo de internacionalização quando esteve na Costa Rica, visita técnica, e traz um pouco dessa realidade para a tese. Isso mostra a importância do financiamento em pesquisa e da produção do conhecimento para além de nossas fronteiras, e reforça a necessidade de fomento para internacionalização. Isso equivale a um apontamento, que na época eu era diretora do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinários, nós estávamos organizando a internacionalização do CEAM, e tivemos um encontro em Costa Rica, e a gente conseguiu estabelecer essa visita técnica. e a Hannah queria ir para o México, e a gente não conseguiu, mas conseguimos mandá-la para Costa Rica. Não sabíamos como se isso ia dar resultados qualitativos, e acho que foi muito importante para ela manter esse contato com autores latino-americanos. Alguns apontamentos. Diz ele, inserir a numeração das páginas na tese, pois não consta. Destaco algumas considerações a partir do próprio texto da tese, que reproduz abaixo, na introdução. A tese se localiza na área de serviço social, na linha de pesquisa de trabalho e relações sociais do Programa de Pós-Graduação em Política Social da Universidade de Brasil. alterar esta introdução, alterar para a linha de pesquisa atualizada. Foi atualizada as linhas trabalho, questão social e emancipação. Pois, com a revisão curricular, foram alteradas as nomenclaturas das linhas de pesquisa. Então, ao invés de ser trabalho, questão social e emancipação, a tese se localiza na serviço social, na linha de pesquisa de trabalho e relações sociais do Programa de Pós-Graduação em Política Social da Universidade de Brasília. alterar para a linha de pesquisa de trabalho, questão social e emancipação. E essa é a perspectiva da metodologia. A metodologia utilizada foi qualitativa, desenvolvida por meio de observação de campo na unidade de meio aberto para no ar, junto a adolescentes e técnicas da unidade, bem como participação e atividades da unidade e realização de um grupo focal com os jovens e com as técnicas no ano de 2019. Além disso, já no período da pandemia, 2021, foram feitas entrevistas com pesquisadores especialistas dos temas da narcoeconomia e do trabalho dos adolescentes nesse contexto no Brasil e em diversos países da América Latina. Pergunto, quais são essas atividades? Considero importante detalhar para situar o leitor, até porque você esteve imersa nessa realidade e pode narrar com detalhes todo esse processo. Foi feito um grupo focal com as trabalhadoras do GEAMA para discussão dos temas da pesquisa. Pergunto, quem são essas trabalhadoras? Profissão, competências, atribuições na instituição? Penso que seja interessante detalhar. Você detalha e diz tudo isso na página 167, no top 2.3. Mas seria interessante explicar isso na introdução, barra da metodologia, pois orienta já o leitor. Você começa a detalhar essas atividades no capítulo 3, parte 1, mas acho interessante já na introdução explicar de forma mais detalhada, entre parênteses, mas ao mesmo tempo em síntese, porque orienta o leitor. Páginas 29, 30, 31, 32, 37, 49, 55, 60, 61, 62, 103, 64, 69, 71, 72, 129, 130, 32, 133, 191, faz citação na íntegra em espanhol. Importante seguir a BNT, ou seja, fazer a tradução em português em nota de rodapé. Nem todo leitor conhece a língua espanhola de forma aprofundada. Página 35, usar a letra maiúscula para órgãos, frase, o relatório apresenta os gastos de segurança e justiça estaduais, repreende as políticas, polícias militar e civil, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, ao Tribunal de Justiça e ao sistema penitenciário e socioeducativo. Quando fizer as citações com base nas entrevistas, seguir as normas da BNT, e seria interessante inserir informações adicionais, como, por exemplo, data de realização da entrevista, como ela aconteceu, online, recursos utilizados, etc. Exemplo, na página 57, 65, 66. Até porque os entrevistados contextualizam processos históricos, conjunturas, fatores, acontecimentos, etc. Então, é interessante agregar informações como data, forma de realização da entrevista, etc. Em algumas passagens da tese, você menciona a pandemia como na página 65. Sugiro que contextualize, mesmo que em nota de rodapé, a pandemia, porque você menciona somente pandemia, sem dizer que se trata como algo dado, porque estamos imersos nela. Mas a sua tese ficará para posteridade, para consultas futuras. Então, é importante situar o retorno do que está faltando, do que está falando. Na nota de rodapé, número 41, página 66, você fala do taxa de desemprego no Brasil hoje, mas se referindo ao ano de 2018. Sugiro atualizar. Hoje seria 2022, atualmente. Até porque, como você fala, da pandemia, isso também serviu para aumentar essa taxa, além de fatores políticos, econômicos, etc. Quando as falas reproduzidas estiverem na íntegra, no caso das entrevistas realizadas na Costa Rica, por exemplo, tópico 2.3, seguir a ABNT e sugestão neste mesmo item, 2.3, não finalizar com a fala da entrevistada sem uma contextualização e análise sua. Sugiro rever algumas construções de frases. Exemplo, na página 98, você usa este ano de 2021. O ano já é 22. Para leitor, isso confunde usar no ano de 2021. Confunde usar o ano de 2021. Novamente, atenção para o uso de algumas palavras em maiúsculo, por exemplo, estado. Em alguns momentos, use em minúsculo. Na página 99, você escreve uma frase. Isso pode nos levar a concluir que o narcotráfico está acima de todas as relações, pois permanece intacto e se desenvolvendo, como também podemos observar no Rio de Janeiro, no processo de apropriação desses negócios pela milícia. Pergunto, se ele está acima de todas as relações, como superar essa realidade? Quais as formas, táticas, estratégias e medidas de enfrentamento dessa realidade? Existe caminho? Por qual caminho a se construir? Existem mediações? Qual a dialética da análise? Você finaliza esse item dizendo que o estado não consegue agir de maneira efetiva. Por quais razões? Intencionais? De qual estado estamos falando? Pense que seja interessante problematizar isso. Na parte 2 da tese, capítulo 1, você traz um panorama da realidade brasileira em um contexto de emergência da questão social, sem entrar para ocultar nesse debate. Fala da questão social latente. A partir desse contexto histórico, surgirão as primeiras escolas do serviço social. Seria interessante fazer essa relação, vinculação, com o seu debate. Você, inclusive, fala de questões sociais na parte 143. São as questões sociais ou já as manifestações da questão social que tem evidência. Autores que retratam bem esse período abordando a questão social emergente, como Otaviane e Margarete Rago, no livro do Cabaré ao Lar. Também ainda no capítulo 1, parte 2, quando apresentam algumas políticas implementadas pelo estado no atendimento à infância e à juventude, seria interessante mostrar a dimensão contra o território das políticas sociais, que emergem para responder demandas da classe trabalhadora e também as demandas de capital, estado e burguesia, para aprofundar como operam as políticas sociais hoje voltadas para esse público barra segmento. Página 152. Quando você finaliza o capítulo, falando das permanências das desigualdades com base em estatística, em relação ao trabalho, saúde e educação, seria interessante apresentar esses dados estatísticos para dar maior fundamentação ao argumento apresentado, pois da forma como está apresentado, fica um pouco vago e genérico. Página 168. Quando fala da Geama e do trabalho aqui com as técnicas, qual a formação dessas técnicas? São as mesmas citadas da página 167? Porque não fica claro. Página 168. Citação da fala da coordenadora. Corrigir. Agente é separado. O uso do agente aparece também na citação de C, na página 175. Corrigir. Agente. E também se repete nas páginas 176 e 177. Revê português na tese, revisão gramatical e abertura. Sugestão na conclusão do capítulo 2, parte 2. Você comentar a citação do historiador Eduardo Ribeiro. Interessante você fechar o capítulo com uma reflexão, análise sua, a partir do que a citação traz. Na página 181, capítulo 3,3.1, fala da questão racial, da desigualdade, pobreza da população negra, do violência e estupro de mulheres negras. Seria interessante fundar a afirmação na literatura consultada, analisada ou mesmo em dados estatísticos. Na conclusão da tese, página 204, 250, faz uma afirmação que reproduz a base. As instituições que o compõem, principalmente os tribunais de justiça, ministérios públicos e policiais, são centrais para que o adolescente e jovem sejam violentados, criminalizados de maneira seletiva, sem garantir direito e uma perspectiva de vida decente. Pergunto. Então, é sempre assim? Não há nenhuma mediação? Nenhuma possibilidade de alteração? Essas instituições funcionam assim de forma totalizante, determinante? Elas, sejam funcionários desta forma, continuarão funcionando assim? Página 206 da conclusão, item 5. Citar o ano da lei 13.935, de 11 de dezembro de 2019, pois ajuda o leitor a se orientar, inclusive para saber de quando é, e por isso não há profissionais nas escolas, e todos em base para a efetivação dessa lei. Por fim, considerando seu compromisso ético-político e todo o seu envolvimento durante a pesquisa, inclusive com o projeto submetido e aprovado pelo CEP, como você pensa em dar o retorno da sua pesquisa para os sujeitos que participaram direta e indiretamente da pesquisa, porque foi aprovado pela ética de pesquisa, a ética de pesquisa, a ética de pesquisa. Parecer. A tela está muito bem elaborada, fundamentada, e traz reflexões e contribuições importantes para o conhecimento acadêmico-científico, na área de serviço social e também para as ciências sociais e humanas. Pois, certamente, será lida e consultada por outras áreas do conhecimento, já que o tema abordado não é exclusivo e de interesse somente do serviço social. Manifesto parecer favorável pela aprovação da tese. Parabéns pelo percurso filiado e desejo uma trajetória exitosa. Agradeço o convite da professora Maria Lúcia Pinto Leal e da doutoranda Hanna Zucchin para participar da banca pela possibilidade do diálogo e pela oportunidade de ler e acessar o conhecimento produzido nesta tese. E pronto. E, então, aqui está o parecer do Reginaldo. Então, gente, eu acho que com as questões que foram colocadas, eu passaria a palavra para a Hanna fazer algumas reflexões. reflexões, entendo. E ela pode responder algumas questões e outras, e isso a gente pode resolver em outro momento, em função do tempo, inclusive, que já são 12h48, eu tenho que entrar em uma outra reunião às 14h. Tá, Hanna? Então, seria importante que você pudesse fazer aqueles pontos que foram iluminados, que não pode deixar de faltar na fala de cada um. Eu anotei, inclusive, todas as falas dos dois, e nós estamos com isso gravado. Então, eu queria que você fizesse aí uma fala mais sintética, lembrando que as questões que faltarem, nesse retorno, nós estamos com isso gravado e vamos sentar e dar elegância e aquilatar com as falas e as sugestões dessa banca tão brilhante. Tá certo, Lida? Então, passo para você. Nossa, gente, obrigada por tantas considerações sobre o meu trabalho. Eu vou tentar aqui abordar algumas questões. Vocês todos leram a tese toda, colocaram questões muito profundas, coisas muito importantes, e eu vou ter que, eu vou considerar muitas pontuações mais simples, né, que vocês colocaram, não faz isso, faz isso, coloca pandemia mais, isso que é uma coisa que eu vou precisar fazer, coisas mais pontuais, assim, nesse sentido de melhorar o resumo, que a Fátima e a Ede falaram, de falar na metodologia, a questão da pandemia, que, da metodologia não, né, colocar esses, que a Ede falou também a questão do, dos meus interlocutores, né, que realmente, eu falo que o meu campo é só a Geama, mas é isso mesmo, o meu campo é também todas as visitas, a visita em locos, né, na Costa Rica, as entrevistas todas que eu fiz, né, então, todas essas, toda essa parte de entrevista mesmo, faz parte do meu campo, e eu preciso considerar, né, colocar de maneira mais direta isso, né. Com relação, eu vou começar, vou tentar fazer por partes, né, com relação ao Ayala, questão que o Ayala colocou e que a Aide colocou, que é uma questão mais estrutural, da questão do método, né, que eu trago como se a primeira parte e a segunda parte não fossem conectadas, foi uma questão que eu tive que pensar bastante, né, a estrutura da tese, né, e a questão do, para mim, a questão de classe e a questão de raça, elas são estruturais, então, são dois aspectos, são duas teses complementares que eu trago. Maria Lúcia, acho que o seu microfone está ligado. Acho que está ligado. Está fazendo um barulho. São duas teses complementares, né, uma não está sobreposta à outra, então, assim, eu, o meu tema, né, de pesquisa, o meu tema é a questão do trabalho e do tráfico, e... Então, o meu carro-chefe é realmente a questão do trabalho, né, e aí, nesse sentido, posso ser considerada eclética, porque eu uso o Marx, porque ele me possibilita entender essa questão de maneira mais radical, né, pela raiz, e a questão do racismo estrutural e tudo mais, que vai me permitir também entender essa questão. eu gostei da ideia da ID de tentar amarrar isso, né, no primeiro, na primeira parte, eu já trago a questão da divisão racial do trabalho. Eu acho que elas têm uma conexão grande, assim, a primeira com a segunda. A questão do trabalho, ela não é só uma questão de classe puramente, ainda mais no Brasil, né, ela é, a classe é racializada, né, Então, eu tento trazer essa questão de raça já no debate do trabalho, né, trazendo, inclusive, esse é o debate que eu mais gosto, inclusive, ela estava perguntando, esse é o debate que eu mais gosto, é essa parte que eu gosto. Então, assim, quando eu trago a questão dos camponeses, a questão desse trabalho que é explorado, altamente explorado, que as pessoas acabam indo para esses trabalhos, estão muito mal remuneradas, e é um trabalho que depois vai ganhando, vai aumentando o seu lucro conforme ele vai vindo para cá ou indo para o norte, né, então, essa questão do trabalho no narcotráfico, os camponeses, eu não foquei tanto, né, porque o meu foco era os adolescentes, apesar de eles estarem também nessa parte de transporte, principalmente, né, mas essa questão do trabalho é o meu forte. Então, eu tentei trazer a questão da divisão racial do trabalho, mas a primeira parte realmente é essa dimensão mais macroeconômica, mais econômica, e eu vou trazendo na parte 3, mais esse debate de maneira mais intensa, digamos assim, para se ligar com a outra parte. Eu acho que eu posso, eu vou fazer um esforço para tentar deixar mais explícito essa minha posição, né, de amarrar isso que eu não vejo como coisas que se contrapõem, elas são complementares, elas são um olhar que eu tenho sobre esse fenômeno, né, e elas são totalmente complementares. Eu não conseguiria fazer um sem o outro e nem o outro sem um. Então, de alguma maneira, eu... É isso, são escolhas, é difícil. Várias vezes eu pensei em colocar a parte 2 antes, várias vezes, vão colocar antes, não sei, mas não dava, não ia, não cabia antes, porque a questão macroeconômica, ela é o carro-chefe, ela é o meu debate, né, ela... A questão do trabalho e tudo mais. E o racismo estrutural é totalmente importante da mesma maneira, né, que é o que criminaliza eles, que é o que criminaliza os territórios que eles estão, que os meninos estão, que é o que prende seletivamente, enfim, para mim são coisas complementares. Vamos ver. Eu vou ver o que eu vou fazer agora com relação a isso, se eu vou escrever artigos, se eu vou fazer pós-doc, eu não sei, não sei responder essa pergunta. Agora eu quero só respirar um pouco. Então, essa questão do marxismo no debate pós-colonial, eu não acho que isso contrapõe. A minha área é serviço social mesmo, então a minha área é uma área de tradição marxista, mas eu não tenho problema nenhum em navegar por diversas áreas, eu não uso autores que de alguma maneira colocam o debate de alguma maneira contraditória, digamos assim. Nem contraditória não teria nem problema, mas assim, que um soma com o outro para eu entender o que eu estou olhando, o objeto em questão. aí as questões da Fátima, a bibliografia, pouca produção no serviço social, na minha área específica. Eu vou pegar esses autores que você me falou, acho que foram dois, Ramon, alguma coisa, depois eu vou querer falar com você direitinho, talvez deixar mais, enfim, acho que isso foi um elogio que você fez. Aí, por que esses? Porque esses países, eu acho que eu posso deixar mais claro na metodologia, eu tentei ao máximo explicar tudo, né? A Costa Rica foi porque eu fui para lá e porque me dava uma perspectiva da América Central como um todo. O México é porque eu também ia para lá e lá onde eu ia era Sinaloa, que é um lugar que tem o cartel mais ferrado de drogas do mundo, então é um locus de narcotráfico que todo mundo que estuda tem que passar por ele. O México é pela sua notoriedade, né? Aí teve, eu precisei de uma pessoa da América Central, então como eu fui lá realmente, o César, ele fala bastante das gangues na República Dominicana, eu não falei disso, acho que eu não tive pernas, eu peguei tanto, era tanto autor, tanta, porque eu tive que fazer um mapa, né? Então, a cocaína sai daqui, vai para lá, passa por aqui, muda o local. Então, eu tentei fazer uma geopolítica, que é a parte que eu mais gosto, de novo, ressaltando essa parte que eu mais gosto de estudar, a questão da geopolítica das drogas, então eu consegui fazer um mapa de como que ela vem para o Brasil, de como que está rolando as coisas, de como que ela vai do norte para cima e de como que funciona isso, e como que esse narcotráfico, que o narcotráfico, que a narcoeconomia, que aí depois eu vou entrar nisso nessa parte, como que ela chega em cada local, como que ela se apropria, como que ela modifica, transforma cada lugar, afetando de maneira muito violenta a população pobre e negra, né? Então, é um pouco isso, por meio do Estado, né? O Estado que faz isso, quando não lida da maneira como deveria lidar. então eu acho que eu posso tentar deixar mais claro isso, né? Do porquê esses autores e como, e porquê eles são importantes. O Peru, a Bolívia, a Bolívia eu não conseguia achar ninguém, simplesmente a moça não me respondia, eu não conseguia entrevistar a moça da Bolívia, a Colômbia também não achei ninguém, mas tinha muito autor, eu tentei representar de alguma maneira os países que produziam cocaína, por onde passava, e aqui no Brasil eu tentei pegar o máximo, o máximo, o máximo de pessoas de todos os Estados. Mas não dá também, não dá, não dava, né? Tipo, eu entrevistei o Ayala do Norte, aí eu entrevistei o Bruno Paisman de São Paulo, eu entrevistei alguns do Nordeste, não me responderam também, eu queria ter entrevistado o Raton de Pernambuco, ele não me respondeu, não me respondeu, enfim, é a vida, né? A gente vai, eu fui caçando, caçando, caçando e o que eu tive me permitiu traçar um bom panorama, né? O que eu queria, na verdade, era fazer um panorama da geopolítica e das drogas, da economia das drogas. Resumo, eu vou, eu vou olhar para isso, eu vou, com certeza, melhorar meu resumo. Explicar melhor a metodologia, que é isso que a gente está falando um pouco, né? Com relação aos trechos que eu usei, eu usei todos, praticamente, Fátima, tudo de campo que eu colhi, eu usei. Não tem nada fora, não é, não tem nem a, tirei isso, coloquei isso. Tudo que eu colhi do campo está na tese, não tem nada que ficou fora, nada, nada, nada. Os meninos, principalmente, quase todos os trechos, a gente fez, eu fiz uma entrevista com eles, com cada um, aprofundada, então, tudo que eles falaram está lá. Eu dividi, tentei dividir, codificar, dividir, está tudo lá. Produção de drogas, a questão da produção de drogas no Brasil, América Latina, foi o máximo que eu consegui me aprofundar. a questão dos termos, a questão dos termos foi uma batalha mesmo, porque realmente, a gente, a narcoeconomia é algo mais amplo, que vai envolver, eu tentei explicar, o que era a narcoeconomia para mim, de acordo com os autores, é algo muito mais amplo, envolve não só drogas, envolve tudo, é tudo, narcoeconomia é o todo, é o universo de análise. E aí, quando eu ia falando tráfico ou comércio, eu tentava ver, de acordo com o momento que eu estava falando, o que seria melhor, sem isso ser tipo um julgamento, se eu estou falando tráfico, eu estou falando de um crime, eu estava falando, como eu já entendia que isso era um trabalho, eu colocava como um tráfico, eu até coloquei uma nota de rodapé no começo explicando, mas eu acho que talvez eu precise dar uma revisão nisso para tentar dar uma uniformidade melhor para esses termos. Eu tentei ao máximo, mas como é muito toda hora, eu acho que algumas coisas escapam, então eu preciso dar uma revisão nisso, dessa questão dos termos, economia, comércio, tráfico, tudo isso, porque realmente é complicado. A questão do trabalho infantil também, eu vou olhar para isso, eu tentei colocar, deixar muito explícito e claro que eu queria, que eu entendia o tráfico dos adolescentes como um trabalho infantil, essas leis que você citou, acho que é importante também eu citar para embasar isso, então para eu colocar a importância da gente afirmar como um trabalho infantil, tentar deixar bem explícito isso, porque é isso mesmo, é isso mesmo, então é uma maneira da gente colocar o Estado em outra posição, isso é um trabalho infantil, a gente tem que olhar para isso de maneira especializada, não dá para, não dá para falar que é só crime pronto, entendeu? Não dá, não pode, então eu vou fazer isso, deixa eu ver aqui, autores do trabalho infantil, eu vou dar uma olhada com você depois, eu tentei achar, foi o meu, é isso assim, o trabalho infantil eu fui trazendo, até trouxe um texto seu, um texto seu, e eu tentei, tentei colocar o máximo de coisa, realmente não é o meu tema de maior profundidade, mas eu vou ver se eu falo com vocês, se você me dá alguma outra referência, para eu conseguir deixar mais forte essa parte do trabalho infantil, que é muito importante, muito, muito importante. A questão da recusa aos trabalhos disponíveis, é isso mesmo, eu acho que de alguma maneira eles entendem e eu também entendo, no meu mestrado as mulheres já entendiam isso como uma recusa aos trabalhos disponíveis, então essa é uma, essa talvez eu não concorde mesmo, porque eu entendo sim como uma recusa aos trabalhos disponíveis, mas é um debate, assim, porque é isso, o meu mestrado era isso, as mulheres me falaram, assim, eu não quero ser empregada doméstica, o trabalho disponível para ela é esse, ela não quer, os meninos também, de alguma maneira, entende? O trabalho que é disponível para ele é de ajudante de pedreiro, e ele não quer estar disponível, e ele de alguma maneira não quer, então esse debate, eu acho que eu entendo mais ou menos assim. Ana, você me permite só, 30 segundos, só para ficar um pouco mais clara essa questão do trabalho infantil no conjunto do texto, quando você diz assim, acho que tem um momento que você usa o termo assim, pequenos, se eu não me engano é assim, pequenos, meu Deus, pequenos traficantes, pequenos traficantes, aí você usa um outro momento assim, adolescência na economia das drogas, e você traz trabalho infantil nas piores formas, então se é trabalho, supondo isso, então é trabalho infantil em todos os lugares, e aí se você usar como pequenos traficantes, traz aí, está entendendo? É só um problema. Não, com certeza, não, com certeza, eu acho que são tantos jeitos de falar que eu acabei me confundindo, e aí passa na revisão, eu acho que é isso mesmo, eu acho que eu tenho que uniformizar mesmo. Pandemia, sim, eu tenho que deixar, deixá-la mais presente no texto, eu tentei, sempre me falaram isso, eu fico tentando, aí eu vou tentar mais, eu vou tentar colocar mais, principalmente na metodologia. A questão das resistências, já sei, muito interessante, colocar essas resistências, tipo Mães de Maio, essas coalizões, enfim, os movimentos sociais que estão, de alguma maneira, nessa resistência, eu acho isso muito importante, eu vou tentar colocar. A questão do abolicionismo, sim, sou abolicionista, mas não, eu optei por não colocar, eu acho que ficou explícito que eu entendo a função do sistema de justiça no sistema capitalista e na criminalização desses adolescentes, e, portanto, eu posso até falar que eu sou, mas eu acho que ficou óbvio, digamos assim, eu não quis entrar muito nesse mesmo, nem de descriminalização das drogas, eu nem falo disso também. Foi uma opção, foi uma opção, eu posso até pensar se cabe eu falar na conclusão, talvez, mas não é nenhuma questão, porque eu estou olhando o aspecto econômico, abolicionismo do sistema de justiça, sim, isso sim, porque eu entendo que ele é descriminalização das drogas, seria uma maneira do Estado lidar melhor, pelo menos, pelo menos não criminalizando, porque o problema é o sistema de justiça, né, então, eu posso até colocar, mas minha posição é essa, sim. Os juízes, sim, de novo, eu juro que eu não falo mais, só essa vez, você não precisa necessariamente dizer que é abolicionista, está claro, sim, no seu texto, é que no finalzinho das considerações finais, uma escritazinha de nada, fica parecendo que se existir garantia de direitos, que se existir isso, não sei o que, e não vai acontecer nada disso, entendeu? É só um jeitinho, não precisa nem falar. Ah, eu sei do que você está falando, é um pouco aquela, é, é isso, o que eu estou falando, é, é isso mesmo. No final, na conclusão, né, eu vou olhar para isso. É juiz, a questão da lógica dos juízes promotores, eu acho que tem um pouco, eu acho que na verdade eles têm muita dificuldade, na verdade o sistema de justiça não sabe, ele não sabe o que ele está fazendo, ele operacionaliza, é uma medida sócio-educativa, ele precisa encaminhar, e ele, ele nem sabe a diferença entre PSCLA, ele não sabe, não muda nada, não muda, eu não, eu não acho que eles têm alguma dimensão, pela pesquisa, né, que eles têm dimensão de qual é a diferença, de para que cada um, de colocar na lógica do trabalho, não, eu acho que ainda é muito numa lógica de colocar ele para fazer alguma coisa lá, de ressocialização mesmo, digamos assim, sabe, eu não sei se está na lógica do trabalho, mas eu vou pensar sobre isso. A estrutura do DF, sim, eu coloquei na, talvez, o DF, ele era central, aí ele virou um pouco secundário, e aí eu acabei, talvez, deixando ele muito secundário, talvez, então, talvez eu tenha que, seja bom, eu falar um pouco mais do DF, das questões, propriamente ditas do DF, acho que, totalmente, porque é isso, o DF é muito esquisito, é muito diferente, e, realmente, as dinâmicas criminais do DF ainda estão muito no princípio, digamos assim, não tem facção, não tem essas coisas aqui ainda, não sei se aí, depois pode discordar de mim, mas, eu acho que ainda está... Obviamente, discordo. Não é que está incipiente, meu ponto, é que, por ser o lugar do poder, ele é escamoteado de um modo diferente, então, eu acho que aquela entrevista com o delegado, ele dá pistas, não é que não tem facção, não é que no sistema, na Papuda, os meninos, os jovens, enfim, que já estão, aí eu estou falando do sistema penitenciário, eles já não são identificados, aqui a gente já tem relatos dos batismos e tal, para ingresso no PCC, etc., só que eles conseguem ter uma dinâmica de colocar no entorno, então, essa categoria em torno aqui, que são os municípios de Goiás, os municípios de Minas, enfim, isso que circunda o Distrito Federal faz muito sentido, então, é a mesma discussão de milícias aqui, como se aqui não tivesse, quando você olha para o sol nascente, a grilagem de terra, na considerada a maior favela da América Latina, a maior favela horizontal, que agora virou uma região administrativa, desdobrando da Ceilândia, o que acontece? Ali tem práticas de milícia, só que não é nomeado como tal, então, o DF nos traz essas questões de como tudo aqui fica encoberto pelo plano do governo federal e muito incipiente do governo distrital, é como se não houvesse sociedade civil organizada, é como se não houvessem dinâmicas criminais correspondentes ou em diálogo com o que está acontecendo no resto do Brasil. Então, isso aqui não é a ilha da fantasia, tem muito problema e aí, enfim, o teu trabalho ajuda a pensar, porque para nós pesquisadores também é uma válvula de escape, aqui não tem, então vamos estudar o entorno, Goiás, aqui é violento, é sempre o outro que tem o problema, nunca nós mesmos, enfim, desculpa aí. E eu acho que para além disso, concordo plenamente com o que você está falando, mas para, eu estou falando, eu estou falando que, está no começo, não estou falando que não tem nem que não vai ter, eu estou falando que está no começo que a gente tem que se atentar para olhar para isso. Mas tem outra coisa também, que como é aqui, aqui também tem gente com muito poder e pessoas com muito dinheiro e que também fazem tráfico de drogas, que é essa questão, é porque eles não são criminalizados também. Aí, sobre as questões da ID, essa questão de, foi algumas coisas também com relação a, a enfatizar a questão dos entrevistados, dos interlocutores, do campo, da metodologia, de explicar melhor, assumir essa intersecção raça e classe de maneira mais explícita e colocar ela, né, talvez na introdução ou talvez na metodologia, eu vou, isso é uma coisa mais estrutural que eu vou precisar me atentar. esse debate do antissujeito, muito interessante, colocar na parte 2 para fazer o debate com os meninos, sobre os meninos. Acho que dá para eu fazer um, depois se você me passar esse texto, eu posso colocar. A questão da Muniz e etc. também, essa questão de criminalização das relações sociais, que o Malvase também traz, ele traz de um jeito muito diferente, especial e maravilhoso, ele é incrível, que é o Vida Louca, Vida Louca, interface de uma vida louca. Então, ele vai trazer a questão do território, ele vai trazer como que é isso. Os meninos também trazem isso. Se eu pegar esse texto, eu também consigo colocar ele de maneira hiperarticulada, eu acho que vai trazer força para esse meu, para essa questão que é muito, muito, muito importante, da criminalização, da sociabilidade, da criminalização daquele território mesmo, daquela, de todas as pessoas que estão ali. Igual ela estava falando que a polícia vai e vai prender todo mundo, não importa, entendeu? Não vai, não importa, na verdade. O problema não é o crime, o problema não é esse, que é isso que eu também trago, a questão da economia, o problema não é o crime em si, não é essa a questão, a questão é racismo estrutural. A questão da milícia, milícias, com certeza, eu vou colocar no plural, vou ajeitar a coisa do, com essas suas falas, melhor, ver se eu consigo melhorar a questão das milícias, que é muito interessante mesmo, porque é isso, não importa, como é uma dinâmica econômica, dá muito dinheiro, uma hora todo mundo vai ser, vai rolar, vai acontecer em todos os lugares, e é isso que é o que a gente tem que olhar, porque isso está se desenvolvendo cada vez mais no Brasil todo e de maneira crescente. Questão do Paranoá e a questão da produtividade, eu tentei trazer, não é o meu forte, a questão da polícia, eu bato mais no sistema de justiça, então eu falo, se a polícia só, a polícia tem um papel central, ela vai pegar os meninos para eles serem presos, e é como se esse debate já tivesse vencido, é um problema, porque a gente acaba olhando pouco para a polícia, é um problema, é um problema, porque é isso, eu tentei, claro que eu tentei muito, muito, muito colocar a questão da polícia, até coloquei a pesquisa de vocês, e é isso, eu entendo que é uma questão importantíssima. O título... Hanna, só um adendo, nessa coisa da citação da pesquisa, vale só a pena, como foi um trabalho coletivo, e você usa inclusive uma citação do nosso material aqui do DF, que foi escrito por mim, pela Laura, pelo Iacine, vale a pena, como é um relatório organizado pela senhorita, coloca at all, porque aí a gente se inclui no texto, porque esse texto especificamente fomos nós que escrevemos e está acreditado, obviamente, a coordenadora geral da pesquisa, mas lá no relatório está dizendo todo mundo que escreveu, você não precisa citar nominalmente, mas usa o at all que já vai resolver. Não, posso até citar nominalmente vocês três, que inclusive conheço e amo, mas o... com relação à polícia, a questão do título, nossa, título é um negócio muito difícil, é muito difícil, se você tiver alguma sugestão depois você fala, mas eu vou pensar sobre, o resumo eu vou melhorar e... e acho que é isso. A questão do Reginaldo, ele falou da questão das políticas sociais, de contradição, então trazer um pouco mais esse debate de que as políticas sociais elas são contraditórias, elas reforçam o sistema, mas ao mesmo tempo elas são uma maneira, uma mediação, com relação a isso. A questão do retorno, o retorno, eu estou marcando com o pessoal da UAMA para eu apresentar lá, fazer alguma coisa com os meninos, eu quero mandar para as pessoas que tiveram, todo mundo que teve participação, mandar a tese, agradecer e tudo mais, e qualquer lugar que me chamarem para falar, eu vou falar, acho que é isso, o retorno para a UAMA, principalmente, que é o mais importante, que a gente está marcando esse, deu contar para eles lá um pouco da minha pesquisa, que foi o que eu fiz desde o começo com os meninos, a gente sempre estava conversando sobre as questões que diziam respeito a essa temática, conversando com os meninos. Eu acho que é isso, teve alguma coisa que eu não respondi? Tentei responder tudo. Oi, sou eu. Eu acho que, no ponto geral, você respondeu às questões importantes que foram colocadas. é claro que a gente vai fazer uma revisão e qualquer dúvida você pode entrar em contato com um dos professores e ver. Mas eu acho que nesse momento, eu não sei se os professores têm mais alguma coisa a perguntar, mas eu acho que você fez uma ótima devolução, uma devolução articulada, eu acho que bastante aquilatada, consciente, vendo a importância dessas questões que você entende que vai dar um contorno, vai dar uma leitura, uma tradução mais clara ao seu trabalho, ao seu estudo, está certo? Então, eu vejo que neste momento a gente poderia, acho que você já fez as questões importantes, colocou as questões, eu acho que eu concordo plenamente com esse, as colocações que você fez, estamos acompanhando aí, mas que agora é o momento da gente poder sentarmos um pouco juntos, eu e a banca, para poder a gente ir para um processo, ir para o processo final de avaliação do trabalho da Rana. Pode ser assim, gente? Ok? Então, o rapaz do SEAD entra na sala, vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá. O que é? Bom, só falta o Guayala. Pronto. Pronto. Com louvor. E que você tem 30 dias para fazer as revisões da BNT, as revisões formais, aquilo que você colocou que tem interesse em melhorar e é que lá está seu estudo. Eu me comprometi com isso e também falei com elas que nesses 30 dias, quando finalizarmos essas revisões, a gente poderia mandar uma cola para cada um, para que eles dessem uma olhada final. E isso legitimaria muito bem o seu estudo e a partir daí a gente então depositaria a sua tese no programa de pós-regulação e a gente estaria usando o encaminhamento necessário. Mas eles também falaram que poderia estar indicando a publicação, além da aprovação com louvor, indicando a publicação da sua tese. Até com o versículo, a gente poderia pensar na educação da UNB ou aquela que você acha que seria mais interessante para o seu estudo. Está certo assim, querida? Parabéns, fiquei muito satisfeita, muito, muito satisfeita com você, você é muito querida para mim, estou muito emocionada pelo seu estudo, tão bacana, tão maravilhoso, pelo seu compromisso, pela disponibilidade e compromisso que você tem com a sociedade brasileira, a sociedade mundial, no campo da infância, adolescência, nessa questão, nesse momento mais específico que você está falando. Quero agradecer muito a professora Fátima Alberto, professora Ayala Talares, professora Aidea, e quer dizer que podemos continuar juntos aí, para desenvolvermos alguma coisa conjunto no futuro, e que eu gostei demais de ouvi-los e aprendi muito. Muito obrigada pelo respeito, pela dignidade da escuta e a possibilidade de um diálogo tão enriquecedor. Obrigada, gente. Obrigado também, viu? Só uma oportunidade da escuta. Pena que a gente não pode tomar cerveja. Oh, agora era a hora da cerveja. É esta feira, então? Eu vou tomar sozinha, tá? Eu vou tomar por aqui. Fazer um brinde. Ó, quando eu sou um brinde, se ainda estiver em Brasília, vou estar aí de 18 a 28 de março. Na seleção do mestrado profissional de políticas públicas, infantes e juventudes. Agora, vem cá. Como é que assina isso, gente? Pelo seguro. Ah, isso a gente vai ver. Vocês vão ter que assinar pelo online. Isso. Eles vão mandar todas as instruções. Bonitinho. Vai dar certo. Vai mandar tudo para vocês, ok? É, a gente recebe no e-mail. E aí? Tá bom? Muito obrigada pelo convite. E, Rana, parabéns aí pelo trabalho. Obrigada. Você está aí na continuidade da vida profissional, da vida em si. Vocês conseguem me mandar as observações no meu e-mail? Eu vou enviar para você, tá? Também vou te enviar a tese aqui. Vou dar uma olhada lá com a mão. Ah, ótimo, gente. Pessoal, obrigado, viu? Valeu. Um prazer em conhecer. Prazer em conhecer. Ah, tudo bem. Vocês devem vir a uns podcasts aí que nós vamos organizar aqui no Grupo Viólico. Podcast? É. Tem que se conhecer, eu acho, inclusive. A foto aqui do debate, da interação, da comunicação. Os cientistas a serviço do debate, da democratização do conhecimento. Não, isso é muito importante, não é, Kirsten? Então, ó, um abraço, um bom final de semana, muita saúde. Tchau, tchau. Tchau, gente. 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 A CIDADE NO BRASIL